Ulisses Gomes, Noraldino Júnior, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, doutor Paulo, Zé Guilherme, Guilherme da Cunha, Sargento Rodrigues, deputado Zé Reis, deputado Fernando Pacheco. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. A finalidade da reunião se destina a receber, discutir e a votar proposições da comissão. A ouvir a senhora Núbia Roberta Dias, diretora estadual do SIN de Saúde e secretária executiva da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS e o senhor Gustavo Ribeiro Bedrã, presidente da Associação dos Especialistas em Políticas e Gestão de Saúde do Estado de Minas Gerais, para prestar em esclarecimentos sobre a implementação, pela Secretaria de Estado de Saúde, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em especial acerca dos critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação da vacina. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Convidamos para que compõe a mesa conosco a senhora Núbia Roberta Dias, diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Agradecemos também a presença das senhoras Poliana Antonini Coutinho Nepomuceno, que é da Assessoria de Comunicação do Sindicato, e a senhora Cristiane Nobre, também da Assessoria de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Ressalto na abertura dos trabalhos que a senhora Núbia Roberta Dias aqui comparece na condição de convidada para colaborar com essa CPI. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até 20 minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informa aos parlamentares que, conforme acordo de procedimentos, o relator disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à Assessoria desta comissão. Muito bom dia, senhora Núbia. Muito obrigado pela presença e pela colaboração com esta CPI. A senhora tem até o tempo de 20 minutos para as suas explanações iniciais. Agradeço, mais uma vez, em nome desta Casa, a sua presença, que, tenho certeza, contribuirá muito para esta CPI. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Eu cumprimento e dou bom dia a todos os deputados que estão remotamente, através do deputado João Vítor e do seu vice-presidente, o deputado Ulisses Gomes. Agradeço muito por essa oportunidade em falar em nome de todos os trabalhadores de saúde. Nós ressaltamos que o Sindicato de Saúde, ele é um sindicato que representa servidores da Assess com as suas 28 regionais, as farmácias, as farmácias básicas em todo o Estado. Ele representa toda a rede de FEMIG, dos hospitais. Ele representa os hemocentros, ele representa a Funed, ele representa a ESP, ele representa o Unimontes. Então, é uma responsabilidade enorme estar aqui nesse momento. diante da diversidade de todos os trabalhos que o Sistema Único de Saúde exige, e é tão importante. E sabendo que o Sistema Único de Saúde, ele é uma engrenagem de organização, e ele depende da tarefa e da sequência de trabalho de todos os grupos dos trabalhadores de saúde. Então, é uma responsabilidade enorme. Eu cumprimento também os colegas que estão acompanhando, e que estão muito ansiosos com todo esse momento. Eu fiz uma apresentação, senhor presidente, até para a gente tentar fazer um desenho do que está acontecendo e contribuir com esse relevante trabalho dessa CPI. Então, nós fizemos um estudo e o que aconteceu com o sindicato após tantas denúncias, após a questão das listas, indevidamente, com dados sensíveis desses servidores, nós começamos a fazer um trabalho de apuração. A primeira questão foi um trabalho de apuração. Não obtivemos retorno de diversos dados, que eram muito importantes para a sequência desse trabalho, Então, resolvemos criar um grupo-tarefa em todas as regionais, em diversos setores que trabalhavam, quem foi vacinado, quem está na lista, quem não foi, para a gente verificar se tinha algum corpo estranho dentro dessa relação, e que não era trabalhador da saúde. E, nessa sequência, num primeiro momento, o sindicato trabalhou com a primeira pergunta. Todos são trabalhadores de saúde? Isso nós fizemos nas superintendências, fizemos na rede de frios, fizemos nas 28 regionais. E aí vieram diversas respostas. E cada uma que tinha problemas, tanto na questão de conhecer aquele servidor, como também na questão de onde ele era, se ele era o Ministério da Saúde, se ele era terceirizado. Então, assim, a gente teve, no primeiro momento, uma dificuldade. Eu falei, não, gente, nós temos que mudar essa pergunta, porque, senão, nós não vamos fazer esse consolidado de dados, e nós vamos trabalhar sempre nessa questão de uma desunião até do grupo. Então, nós passamos para a segunda pergunta, e fomos para o setor daquela pessoa, e pegamos pessoas daquele setor para localizar. Então, das 18 superintendências e regionais que já nos responderam, nós não temos nenhum servidor que não seja trabalhador da saúde dentro de vínculo de estagiário, Ministério da Saúde, MGS e terceirizado. E também temos servidores de municípios que também foram imunizados na direção regional. Então, esses foram mais difíceis a gente localizar, porque ele não constava nesse portal. Depois que nós fizemos esse apanhado, até para verificar, ainda faltam 10 regionais ainda a entregar, aquelas que têm maior número de vacinados, teve muita dificuldade. Então, depois desse trabalho, nós começamos a organizar quais foram os critérios. se esses critérios seguiram esse memorando 07, que todos receberam. Então, com pouquíssimas divergências entre as superintendências da cidade administrativa, alguns chefes disseram, não, trabalho presencial. Outros disseram, não, o teletrabalho, mais que venha substituir o presencial, que estão lá com mais de 40 mil horas extras. E precisa dar uma ajustada nesse processo. Então, um ponto assim... Por favor, pode passar. Então, esse ponto foi o nosso consolidado de dados, porque nós queremos muito contribuir com a verdade. Nós temos esse compromisso com todos os nossos representados. E, para nós começarmos a identificar, e eu vi que em várias falas, em vários documentos distribuídos pelo governo, não fica claro, sabe, deputado? Muita coisa. E, assim, tem uma dificuldade de apresentar também o dado, o número. Porque com o dado, com o número, com os nomes, os bancos de dados são públicos. Então, nós podemos ir no Quines, consultar aquele nome, e verificar se isso é verdade ou não. Isso é uma consistência e é uma competência do Estado de fazer. Então, nós pegamos o primeiro lote de vacina, ele chegou em janeiro. E a gente tem que ter um marco correto disso, e o número desse público. Esse foi o momento em que o governo não apresentou aos deputados. Quer dizer, pelo menos eu acompanhei todos os depoimentos, eu não acompanhei toda a oitiva do ex-secretário de Estado, mas eu não vi em nenhum documento que gerou pelo Ministério Público, que gerou dentro da SES, essa definição de quem são os profissionais de saúde que precisam ser imunizados, e que ninguém discute isso. E quem são os trabalhadores da saúde. Quando você vai no portal do vacinômio, está lá grupo trabalhador de saúde. Esse grupo trabalhador de saúde, eles são 689 mil. E eles foram estratificados conforme as doses de vacina iam chegando no Estado. Então, essas estratificações, elas precisam ser bem claras, o governo tem que entregar essas estratificações bem claras, para que a gente não incorra em nenhum momento de sempre, porque, senão, a CPI do furafilo não vai acabar nunca. Porque o vacinômio, então, ele é dinâmico. Então, essa semana que eu tenho um grupo, semana que vem eu tenho outro. E, assim, o trabalho de vocês são muito relevantes, até para a manutenção do sistema único de saúde, e o fortalecimento desse plano de imunização, que o Estado de Minas Gerais sempre foi pioneiro e agora passa, pela primeira vez, por uma vergonha sem precedente na nossa história. Então, as equipes de imunização, com todos os profissionais de saúde, em janeiro, em janeiro, constavam, dentro do Estado de Minas Gerais, 234.260. Esse é o número calculado de 34% do número de doses que chegou. Isso foi redistribuído para os municípios. Alguns municípios precisavam ter uma consistência do Estado, porque de onde que saiu esse número, 689 mil trabalhadores de saúde. Isso conta a rede privada e a rede pública. Primeiro, saiu de quem foi imunizado H1N1. E aí você começa a ter a primeira divergência. E o profissional de saúde que não foi imunizado de H1N1? Eu faço o cruzamento e vou no Quinez. Eu pego o estabelecimento em si, que está aprovado, se o senhor precisar, a gente faz até um exercício aqui. Pego esse Quinez, abro em profissionais que ele tem e vejo quem está ativo e quem está inativo. Até fevereiro, o Quinez não separava por vínculo. Até fevereiro desse ano. O Quinez trabalhava com aquele médico que tinha vários vínculos, três doses, quatro doses, dependendo do número de vínculos. Porém, depois de tantos acertos e também a diminuição da questão da distribuição da vacina, o que o Ministério fez? Agora já está lá. Prestador de serviço privado, prestador de serviço público. Quantos vínculos? Múltiplos vínculos. Então, você vai e sabe que aquele profissional de saúde tem que tomar uma dose só. Então, nesse contexto, começou em janeiro essa questão. A senhora me permite só uma questão? Para ganhar dinamismo? O que a senhora está dizendo é o seguinte. O médico que, às vezes, trabalha no Felício Roxo e que trabalha no posto de saúde do bairro Pindorama, por exemplo, esse profissional tinha duas doses à sua disposição na contabilidade inicial. Uma pelo posto de saúde, uma pelo hospital que ele trabalhava. No marco, até meados de fevereiro. Porque aí o Quinez começou a ficar dinâmico e o Ministério da Saúde começou a responder a essas demandas. Mas ainda temos o problema de quem, qual é o profissional de saúde que não foi imunizado pelo H1N1. Porque, se eu pego um banco de dados, eu tenho que garantir que todos foram. Então, a gente ainda tem esse delay aí de cruzar um dado de um banco com outro. Por favor. Então, aí nós começamos a fazer a construção porque, de todas as regionais que nós avaliamos, a que nós tivemos mais dificuldade foi referente a Belo Horizonte e Montes Claros. A gente teve muita dificuldade, não com o processo dentro da regional em si, mas com o processo da Secretaria Municipal de Saúde na distribuição, na organização dos critérios. E dentro, só para exemplificar, então, nós chegamos em janeiro com 572 doses e 270. As aplicações dessas doses pelo município de Belo Horizonte, contando aquelas aplicações que o Estado fez no Hospital Júlia, no Eduardo de Menezes, está contando, ele só imunizou 288. Se o nosso número de aplicação dentro de Belo Horizonte, nos profissionais de saúde, ele tinha que chegar a 27%, está vendo que o grupo está definido? Os idosos institucionalizados, as equipes de imunização, esse é o primeiro grupo. E os deficientes, se tivesse uma margem aí dentro dessas questões. Então, o trabalhador de saúde que nós estamos discutindo, que está dentro do site do município de Belo Horizonte, e que está dentro do vacinômetro, ele é, esses 27% são profissionais de saúde. O município de Belo Horizonte, ele trabalhou com remessas, enquanto o Estado trabalhou com fases do PNI. Então, esses são os servidores efetivos do Estado, e até para a gente entender de quem que a gente está falando, um grupo super restrito, onde nós teremos aí, em menos de um ano, quase 60% da força de trabalho sendo aposentada. Só para a gente ter ideia de quem e de que grupo nós estamos falando. Aqui são quem são os trabalhadores e quais foram as inovações. Essa é uma questão que o município de Belo Horizonte, ele praticamente pegou essa página, isso aí é retirado da página 181 do Plano Nacional de Imunização, pegou esse grupo e já colocou na página dele. E lá está descrito, não em número de profissionais e pessoas imunizadas. Ele falou, eu tenho 49 postos de saúde imunizados na primeira e segunda remessa que eu recebi, eu tenho 49 hospitais, eu tenho tantos profissionais. Lembrando que aquele primeiro grupo, quando chegou, 579 mil doses, eram só aqueles que tinham atendimento direto com o COVID. Por quê? Porque era restrito. Então, é só para a gente ilustrar. Então, quando chegou o nosso marco, que é 18 do 1, nós tivemos essas remessas e este número. Hoje, nós estamos com mais de 3.645. E todo o Estado, se você pega no vacinômetro, se você pega o município, você vai ver que, com exceção de poucos municípios, como Uberlândia, que está com um número assim, por grupos prioritários, bem avançado no seu processo de vacinação, você vai ver que nós temos aí uma distribuição e um pouco a operacionalização dessa vacina. Ou seja, ela está chegando muito gradativamente aos grupos. E outra coisa, o PNI, ele também divide grupos por vulnerabilidade. Grupos prioritários, de risco e vulnerabilidade. E a gente não pode esquecer que esses grupos vulneráveis são aqueles que têm comorbidade. E eles precisam ser olhados. Então, assim, senão você aumenta e amplia o número de internações e amplia também o número de mortes. Por favor. Então, há descrições dos grupos prioritários. Lembrando que também se existem grupos com vulnerabilidade. E o Plano Nacional, ele trabalha essas dez diretrizes. Por isso que, quando cada um mexe de um jeito nas diretrizes, você mexe em estudos de 38 anos. Você mexe em estudos de cientistas, estudos nosológicos da doença em si, em determinadas áreas, em determinados tempos. E o sistema de informação, ele teve uma novidade que, no modo de ver, todos os técnicos e especialistas não foi positivo nesse momento. Por quê? Porque o sistema de informação criou um novo sistema só para a imunização do COVID. E os bancos de dados, tanto os grupos de municípios como do Estado, já estavam habituados, já estavam capacitados. Então, você tem que fazer uma nova capacitação no momento de imunização, no momento que a gente não tinha que estar discutindo essa vacinação mais. A gente já tinha que estar partindo para a briga, para as novas cepas, para os novos vírus. E a gente ainda está bem, bem, assim, aquém do processo. Eu também tomei o cuidado de olhar algumas definições, e eu posso deixar para essa CPI, das CIBs de outros estados. Então, eu peguei Rio Grande do Sul. Elas são bem descritas. Como elas são bem descritas? Elas pegam o plano nacional e explicam qual é o grupo prioritário vencido e qual o percentual. Então, eu não posso ficar com o sistema de vacinação, e ele é dinâmico, ad para sempre na primeira fase, porque, senão, não avanço. E a doença nos avança, e o vírus está cada dia mais inteligente. Então, esse é o problema de saúde pública. Você tem que trabalhar todas as peças daquele tabuleiro ao mesmo tempo. Ou seja, você troca o pneu com o carro andando. O tempo inteiro está sendo assim nessa pandemia. Então, estes grupos, eles são definidos dentro dessas diretrizes também. Então, quando a gente pega o grau risco, é lá no primeiro grupo. Eu tenho que avaliar aquele risco no primeiro grupo. Porque, primeiro, não é só pela saúde do profissional, que nós, os indicados, estamos aqui para garantir a saúde do profissional, mas você também garante a sociedade. Um profissional da saúde que sai de um plantão, 24 horas, de uma unidade hospitalar, que só atende COVID, e ele pega um ônibus. Ele tem um índice quase que 20 vezes mais de infectar ali um número muito grande da sociedade, e aí você vai ampliando essa disseminação. Por favor. Então, assim, é só para ilustrar que nada no plano nacional, ele sai por acaso. Eu quero isso e vai acontecer. Entendeu? Ah, esse grupo tem mais força política, então ele está na frente. Não, não existe isso. Até eu gosto muito e choca muito esse exemplo que eu vou dar, sabe, deputado, tanto para a sociedade quanto para os diversos que estão fora do sistema único de saúde. É uma questão simples. Se eu tenho um tiroteio, então, aquele lá, o autor do tiro, ele atirou em uma vítima inocente, em uma criança de 12 anos. Eu chego dentro de um hospital e eu tenho um protocolo de Manchester. Se esse que atirou nessa criança estiver mais grave do que a criança, ele é atendido e a criança não. Parece perverso. Mas o sistema único de saúde, ele diminui desigualdade. Ele é universal. Então, eu não posso olhar a quem. Eu preciso tratar a saúde desse ser humano, independente do grau e da organização que ele está. Só me desculpe, porque eu sou muito apaixonada pelo SUS. E eu vejo, assim, que a gente está afastando da missão do SUS. A missão do SUS não é quanto mais eu tenho, melhor é o município. Não. É quanto mais, melhor você faz seu arroz com feijão, sua atenção básica. E retroalimenta isso para a sociedade. Aí, sim, você pode ir para a frente. Então, a gestão da vacinação, ela é compartilhada em eixos com competências individuais. A Constituição não delimita, por exemplo, qual é o papel do Estado e qual é o papel do município. Mas o SUS delimita. Pelo 8080, pelas todas as leis de diretriz, ele delimita que quem é a competência de quem. Então, a competência municipal é de operacionalizar essa vacina. Então, desde 1993, quando nós descentralizamos, o Estado era executor de serviços, descentralizamos para o município essa execução de serviços, a atenção básica, independente da população desse município, ela é de responsabilidade onde está a imunização do município. A senhora diria, inclusive, dos profissionais de saúde? Todo o processo de execução da atenção básica está de responsabilidade do município. Sabe por quê? Porque se cada vez que a gente tem um processo protetivo e a gente começa a executar serviços que não é nosso, primeiro, aquele município não consegue ter a sua competência e ele não consegue se organizar dentro daquele fluxo de trabalho. E nós somos, Estado, muito competentes para imunizar. Então, tem alguma coisa que está travando isso. E nós somos muito competentes em regulação, já fomos referência. Então, esse é um susto ao sindicato muito grande de tudo que está acontecendo. Porque a gente não tem esse histórico. Por favor. Então, aqui está a competência do município e a competência do Estado. Essa competência dos descartes, eu fiz questão de marcar, deputados, justamente porque aqui teve um questionamento de um convidado ou convidada que falou e o descarte, como é que está sendo feito, de quem quer a responsabilidade, dos frascos vazios, das seringas, está aqui, definido no plano. Isso é texto do plano. Então, essa é uma parte de organização do município. Então, a execução das vacinações e tudo mais. E, assim, vale ressaltar que nos processos de imunização de H1 e N1, existia, sim, uma prática do Estado imunizar. Por exemplo, eu sempre fui imunizada por um grupo da Secretaria de Estado da Saúde. E, quando o Estado imuniza e faz esse papel, ele entra e pega uma senha do município, ele deixa de ser Estado e passa a ser município. Ele não pode, ele não é executor de serviço. Então, essa transferência de senha, os técnicos entre Estado e entre municípios sempre se cooperaram, sempre conversaram super bem. Nunca teve essa confusão de um não fazer isso ou aquele. Não, sempre foi uma engrenagem que funcionou bem, principalmente na atenção básica. Então, os grupos de risco e a vulnerabilidade social, eu já falei um pouco sobre isso, isso é do plano. quem tem doença renal, crônica, cardiovascular, a gente não pode esquecer que, se a gente não imunizar esses grupos, nós teremos um problema ainda maior na rede. Porque, além dele trazer o COVID de uma rede que já está 100% ocupada, ele também traz outras descompensações dessas questões. E a vulnerabilidade social, que está aí também explicada, e aí os trabalhadores, eu trouxe só para vocês verem que grande parte daquela relação vão, atravessam grupos, atravessam rios a pé para imunizar. Então, isso acontece, por favor. Então, esses são 689 mil trabalhadores em Minas Gerais. E foi em cima desse número que se distribuiu as vacinas do início de janeiro até a primeira semana de fevereiro. Então, essas são as fases, podem consultar, inclusive, na prefeitura, ela delimita os grupos aonde que ela vacinou, em que data. Eu achei que esse dado, o Estado, ele tinha que ter apresentado isso bem no início, porque ficou quem é quem, onde que está e como está, com diversas denúncias sérias. Então, diante dessas questões, eu quis só demonstrar que essa primeira fase, onde os bonequinhos estão de branco, foi priorizada dentro do público. A segunda... Eu não entendi, só pode repetir. A primeira fase, quando os bonequinhos brancos, é a primeira fila. Eles foram priorizados dentro do quantitativo. Porém, não foram organizados no seu controle e avaliação dessa imunização. E que isso precisa acontecer sempre, isso sempre acontece em toda a cadeia de imunização. Nós também, diante de todos os conselhos de classe que vieram denunciar, nós também ligamos para diversos hospitais, e na primeira semana de março, só, Belo Horizonte começou a fazer o cadastro daqueles profissionais que estavam de férias, que estavam afastados por questões de COVID ou por qualquer outra questão e que não tinham sido imunizados. Fui também na questão do João XXIII, que o Bruno, presidente do Corém, ele colocou muito bem essa questão, e começamos a delimitar. E ligamos para a gestão também, onde não obtivemos retorno sobre essa questão. O que aconteceu no grupo hospitalar desde a sua organização? A imunização foi feita num dia, diferente do Eduardo de Menezes no julho, foi total, feito total. Quando o município começou a imunizar os outros hospitais, ele criou aquele grupo tarefa, isso é comum, é a organização. Aquela banca de imunização, ela não pode ficar ali para sempre, aguardando aquele que está de férias, aquele que está de atestado. Só que nem o município, nem o Estado, comunicou a esse profissional onde ele iria. E, muito antes, pelo contrário, recebeu até uma informação de uma gestora, acho que do João XXIII, que não tinha garantia de dose. E aí, você cria um problema seríssimo, por falta de comunicação entre as partes. Então, o que esse profissional de saúde da primeira linha ali, tem que fazer, ele tem que buscar a medicina do trabalho do hospital dele. Essa medicina cadastra, hoje, o município, depois da CPI, o município, quer dizer, eu não posso afirmar que foi depois da CPI, mas o formulário que está divulgando nos grupos de profissionais é um formulário agora, acho que de 20 de março, por aí, 25 de março, que está cadastrando esses profissionais. E aí, eu tive uma surpresa que eu não consegui resposta. Por exemplo, as farmácias também privadas, elas são muito importantes. Em determinados momentos de imunização, as farmácias privadas não entram, inclusive com força tarefa, para a gente dar conta da população o mais rápido possível. E eles cercaram, me conheceram de alguma questão e falaram, Nubel, entra aqui no grupo das farmácias privadas, porque nós não fomos imunizados e não temos. Eu falei, fizeram o cadastro? Fizemos. Então, daqui a pouco, eles vão retornando e vão chamando esse grupo para serem imunizados. Então, tudo funciona como uma engrenagem, e essa engrenagem, ela é importante ter todas as peças que coligam. E como que eu digo isso? Quando se define, lá atrás, que o grupo prioritário, por exemplo, é de 90 anos, se definiu pelo risco de morte. Quando se define um profissional de saúde de linha de frente, se definiu pelo número de vacinas e pelo risco de contágio. Então, cada momento do sistema único, ele funciona de uma forma a avaliar indicadores e o comportamento da doença dentro do espaço. da doença. eu não consigo chamar novos grupos se eu não consigo imunizar aqueles. Porque eu não imunizando aqueles grupos que fazem cercar o vírus da sua disseminação e consegue produzir trabalho dentro do sistema único e deixar ele em funcionamento, eu vou para a frente e começo a ter problemas de fazer. Ou seja, eu vou criando filas duplas e não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. Eu vou para lá e para cá. Então, o eixo central é a gente ter a... Pode passar? Ter essa logística clara, porque nós estamos muito mais ágios de entregar e muito pouco ágil em avaliar. Aconteceu um caso muito interessante em uma das regionais que nós avaliamos, que foi a questão da regional ser chamada quando aquela fila, por exemplo, tinha programação do sistema de imunização do município. Então, ele chegava na última dose do frasco, ele chegava na última dose do frasco, o que acontecia com essa última dose do frasco? Ele chamava um profissional que estava mais... Só para registrar, eu gostaria de pedir que a senhora caminhasse para o encerramento, já extrapolamos em dez minutos o tempo regimental. Desculpa, deputado. Por favor. Pode ir para o final? Então, é só para fazer um pouquinho do que aconteceu. Isso nós já conversamos muito. Pode passar. Esse aqui foi exatamente a distribuição e os percentuais por grupos prioritários. Pode passar. Então, as primeiras remessas e como foi distribuído em Monte... Desculpa, em Belo Horizonte. O Monte Carmelo vacinou muito bem, senhor deputado. Pode terminar. Pode passar. Esses 220 servidores, isso também o Estado não informou. Eles faziam parte, parte desse grupo de 220 que não receberam a segunda dose, eles faziam parte de uma pesquisa na Fiocruz, e o sindicato que fez a comunicação aos pesquisadores da Fiocruz, porque eles tinham prazos para obedecer e essa pesquisa é de primordial importância para o Brasil, porque ela testa a eficácia. Não são todos os 220, mas eles, quando passaram do tempo, eles fizeram primeira, segunda etapa e terceira, depois da imunização da primeira dose, mas não conseguiram fazer a quarta fase. Então, é esse que é o grupo, nós notificamos a Fiocruz. Então, essa conta nós precisamos ver, porque hoje nós temos um número de afastamento desses que compõem a lista. Nós temos surto de pânico, processo depressivo, eles tiveram que ser afastados e colocados em tela em trabalho, e eles tiveram muros pichados, não está tendo uma assistência pelo IPSEN, que sabemos que nós temos que estar buscando na rede SUS profissionais na região para dar suporte. Esses são os grupos, regulação, rede de frio, zão mancharifado. A regulação, ela tem um papel importantíssimo na divulgação. Esses são profissionais do Estado, está vendo? Atravessando e indo, dando suporte a alguns municípios para... Então, é isso, a gente quer muito que todos os servidores efetivos do Estado e que estejam compatíveis com todos os critérios, que não sejam punidos e continuem, continuemos aí na busca dessa apuração que é muito importante, sabe? Eles estão sofrendo muito. Desculpa, deputado, pelo tempo, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, eu agradeço a senhora Núbia Roberta Dias, que é diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde em Minas Gerais. Agradeço e registro também a presença nessa CPI da deputada Celise Laviola, da deputada Leninha, do deputado Elis Mar Prado e do deputado Gil Pereira. A presidência passa a palavra ao relator da matéria, deputado Cássio Soares, para que possa fazer as suas perguntas à nossa convidada. Bom dia. Muito bom dia, presidente, deputado João Vítor Xavier, a quem, desde já, agradeço sempre a atenção e a boa condução desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a todos os colegas, deputados e deputadas que engrandecem essa reunião. A Núbia Roberta Dias, diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. E, desde já, Núbia, eu quero dizer assim, quem verdadeiramente está pagando a conta desse não respeito à ordem de vacinação que foi executada pela secretarista do Auto Saúde, são muitos cidadãos e cidadãs mineiros, alguns deles, inclusive, com a vida, porque estão perdendo a vida depois de serem infectados pelo vírus, tendo problemas de saúde agravados e não tendo sido imunizados dentro de um tempo que deveria ter sido, caso não houvesse esse flagrante fura-fila que a Assembleia de Minas constatou depois de denúncias da imprensa. E fato é que, se estamos aqui hoje apurando esse não respeito à ordem de vacinação preconizada pelo Plano Nacional de Imunização, nós estamos aqui querendo apurar fatos e apontar exatamente os responsáveis. Nós não estamos aqui caçando bruxas e nem queremos generalizar um problema. respeitamos por demais as ações, atividades de todos os profissionais de saúde, inclusive aqueles que estão na linha de frente, já deveriam ter sido imunizados e ainda não foram. Então, essa é a lógica que eu posso dizer, talvez, pelos nobres colegas componentes dessa CPI, está adotando nesse momento. Diante disso tudo, desse preâmbulo, eu queria perguntar, Núbia, por qual meio o sindicato tomou conhecimento da lista de servidores vacinados contra a Covid-19 pela secretarista do Aldo Saúde? Pela imprensa, deputado, infelizmente pela imprensa. Sim, o sindicato poderia me informar se cada um dos servidores da lista deveria ou não ter sido vacinado naquela ordem, naquele momento de prioridade que lhe foi dada em conformidade com a norma do Plano Nacional de Imunização? Se o senhor considerar as doses aplicadas, nós temos que avaliar aquela, a prioridade da lista. Se o senhor considerar as doses distribuídas conforme as faixas, eles estão... Mas nós temos que levar em conta, me perdoe a interrupção, de que a secretaria, ela não tinha a prerrogativa de separar doses dos lotes que chegaram e se distribuir para os municípios. Ela pegou e separou doses e criou a sua priorização. A senhora concorda com essa priorização da Secretaria Estadual de Saúde? Eu concordo, mas discordo que algum servidor tenha culpa porque eles receberam um memorando e... A senhora concorda com a lista de priorização da Secretaria Estadual de Saúde? Médicos de pronto atendimento que não tinham sido vacinados até o momento, enfermeiros, fisioterapeutas de UTI não tinham sido vacinados até aquele momento e servidores administrativos foram vacinados. A senhora concorda com essa priorização da Secretaria Estadual de Saúde? Não existe essa priorização da Secretaria de Estado da Saúde. Aqueles profissionais receberam doses para serem imunizados. Então, assim, não concordo olhando nesse ângulo, vendo as denúncias e tentando apurar os fatos e ajudar essa comissão. Senhora Núbia, o sindicato recebeu alguma manifestação ou denúncia quanto ao processo de vacinação contra a Covid-19 no Estado, especialmente em relação ao não atendimento da ordem de priorização do Plano Nacional de Imunização para a Vacinação? Só posterior à divulgação da lista. Mas, independente da lista, qualquer tipo de não respeito à priorização de filas interior afora, o sindicato recebeu alguma denúncia de profissionais da saúde nesse sentido? Recebemos. Eu gostaria que nós apresentássemos um requerimento, vou pedir para a nossa consultoria e assessoria para solicitar ao sindicato que possa nos repassar essas denúncias recebidas, por gentileza. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito. muito obrigado, deputado Cassio Soares. Eu também tenho algumas questões a apresentar à senhora Núbia. O sindicato foi consultado previamente pela Secretaria de Estado de Saúde sobre quais grupos e quais categorias deveriam ser priorizados no processo de vacinação? Não, em nenhum momento. A senhora disse uma questão que me chamou muito a atenção durante a sua fala. A senhora me disse que nós temos um processo estabelecido e pactuado desde o ano de 2003 ou 93, se não me engano. Nós temos 38 anos de plano nacional de imunização. mas a senhora me disse que desde 2003 ou 93 93 e esse processo é feito via municípios. Isso. A senhora considera que o processo ser feito via municípios é o mais adequado? Claro, isso foi desenhado pelo Sistema Único de Saúde. A senhora considera que da maneira que foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde cumpriu com o que preconiza o Plano Nacional de Imunização fazendo via município ou a senhora considera que foi descumprido nesse critério? Foi descumprido. Me dou por satisfeito também. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Solicito por gentileza que abra o áudio do deputado Sargento Rodrigues. Eu reitero a necessidade de inscrição por parte dos deputados que queiram fazer questionamento da senhora Núbia. Até o momento inscritos o deputado Sargento Rodrigues e deputado Noraldino Júnior. Caso algum outro deputado queira fazê-lo, por gentileza, faça a sua inscrição com a nossa assessoria. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Vossa excelência está me ouvindo? Te ouço bem. Ok, presidente. Eu queria desejar um bom dia a todos os colegas deputados e deputadas que estão hoje aqui compondo a comissão parlamentar de inquérito. Desejar um bom dia à senhora Núbia Roberta Dias. Agradecendo a sua presença. Presidente, algumas falas importantes que a Núbia trouxe na data de hoje nos chamou a atenção e nos reforçou a nossa ideia de realmente aprofundar cada vez mais a fiscalização do tempo. A senhora Núbia disse aqui muita dificuldade com o município de Belo Horizonte. Essa dificuldade, senhora Núbia, a sua percepção dessa dificuldade com o município de Belo Horizonte se faz em qual sentido do ponto de vista do próprio Plano Nacional de Imunização? Quais são as dificuldades que a senhora percebeu enquanto diretora do sindicato em relação ao município de Belo Horizonte? Muito obrigada pela pergunta, deputado. Só para me fazer clara, o município de Belo Horizonte é uma das melhores equipes técnicas, inclusive vários já passaram pelo estado de Minas Gerais. mas, no momento de operacionalizar a vacina entre o que é distribuído e o que está sendo aplicado, nós temos aí em torno de 47%, e isso vem recorrente, janeiro, fevereiro, março. Então, precisa ter aí uma organização, ver o que o município está preconizando, o que ele está com dificuldade de execução, porque ele tem muita capacidade para executar, e ele sempre teve uma relevância enorme em todo o processo de imunização. Bom, essa questão dessa operacionalização, segundo, inclusive, a senhora mesmo nos trouxe aqui, dentro da, eu coloquei, eu anotei aqui, printei aqui, inclusive, a tela, já que eu estou falando de dentro do nosso gabinete, situação de Belo Horizonte, aqui há uma diferença de 47%. A senhora disse que em tantos meses de janeiro, fevereiro e março, é isso? Os três meses? Quais são os meses exatamente? A senhora falou dessa diferença? Todos os meses que nós temos aí da remessa, dentro do site do próprio município, ele tem o número de doses recebidas e o número de doses aplicadas. ela em torno aí, já chegou a 50%, recebeu a maior 50% e aplicou dentro do espaço de tempo aí. Me fiz entender, deputado? Não, não, está ok, está ok. Então, o Estado, ele entregou essas doses para o município e elas não estão chegando, eu diria, num fluxo operacional satisfatório, seria isso? Não está chegando no braço dos grupos, ela precisa ser aplicada. A senhora sabe nos informar ou a senhora tem notícia por que isso está acontecendo aqui no município de Belo Horizonte? Não, não tenho, deputado, mas eu tenho outros exemplos, como Berlândia, que está com um percentual aí de 90%, está recebendo, distribuindo, e nós temos uma referência da melhora do Triângulo Norte nessa questão, nesse momento da pandemia e da zona roxa. Ok, bom, então eu iria fazer uma pergunta, mas a senhora já acabou respondendo, ou seja, à medida que a vacina chega na ponta da linha, a própria resposta em termos de contaminação, número de óculos, ela óbvia que à medida que se tem um número maior da população vacinada, isso tende a estabilizar e a diminuir, seria isso, né? Seria como o estado do Amazonas, que tem 99% da imunização do público de 70% da sua população e hoje tem uns índices satisfatórios, né? Ok, presidente João Vítio Xavier, na semana passada, nós apresentamos um requerimento convocando o secretário municipal de saúde para vir, de Belo Horizonte, o senhor Jackson, para vir aqui prestar esclarecimentos. Eu espero que vossa excelência, quando chegar à terceira fase da ordem do dia, momento de votação de requerimentos, vossa excelência coloque em votação, até porque pela sistemática da comissão, deputado João Vítio Xavier, o requerimento foi recebido na semana passada. Então, hoje, certamente, ele pode ser submetido à votação e apreciação dos colegas deputados. É muito importante que o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte venha até a comissão parlamentar de inquérito para nos informar por que o Estado tem entregado o número X de vacina e essas vacinas, segundo o plano nacional de imunização, que é dever à coordenação e à operacionalização dessas vacinas, ou seja, para que ela chegue no braço de cada cidadão, cada cidadão seja vacinado, por que está tão lento? O que é uma diferença em torno de 47% conforme foi aqui afirmado e esclarecido por várias vezes pela senhora Lula? Portanto, presidente de ouvir Xavier, conto com a serenidade de vossa excelência de um assunto tão importante, nós estamos falando da capital, já que o exemplo foi dado a Uberlândia, se Uberlândia está avançando mais, o que Belo Horizonte está deixando de fazer? Conto com vossa excelência para colocar o requerimento para a votação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, agradeço a sugestão de vossa excelência. Senhora Nubi, uma questão, me parece, desde o início da CPI, que há um claro desalinhamento entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte. Isso me parece cada vez mais consolidado no processo de investigação dessa CPI. A senhora entende que esse desalinhamento é motivo suficiente para o secretário de Estado de Saúde separar um quinhão das vacinas e vacinar a sua equipe ou, o ideal, atendendo a esse processo que a senhora citou, de 38 anos, de um plano nacional estudado, pensado, elaborado, que o ideal é que, mesmo com essa dificuldade de trato, o processo padrão tivesse sido seguido. Então, deputado, essa questão política entre os secretários, eu não tenho informação e, assim, não consigo colaborar. Eu sei, historicamente, que os técnicos e os especialistas, eles sempre andaram muito alinhados. Agora, existe papel definido do Estado em controlar, em avaliar, em retroalimentar, em ver o que está acontecendo, em apoiar, em organizar. E tem o papel do município que é operacionalizar uma mega vacinação em massa com o público cada vez maior. Por mais experiência que você tenha, você tem que ter uma organização. E, todo dia, o sistema muda, você pede outra autorização, você para a gente. é aquilo que eu falei, encontrar a solução conjunta. Vamos colocar a vacinação em massa e também nas farmácias para ajudar, para ter mais fluxo? Até vencer esse número que já está no estoque, que já está? Ou será que o problema é no sistema de informação? Que eles não estão dando conta de gerar informação e a gente acha que está com vacina parada. Então, isso tem que esclarecer, entendeu? De uma forma técnica. Eu não sei, assim, responder sobre essa diferença entre secretário de Estado... Não, mas não é a pergunta que eu fiz. Eu não perguntei a opinião da senhora sobre divergência. Essa é uma opinião minha. Tenho essa avaliação até aqui, houve dezenas de pessoas já ouvidas, de que havia um desencontro, não entre equipes técnicas, mas, muito provavelmente, entre os polos políticos de ambas as secretarias. Minha pergunta para a senhora é outra. A pergunta que eu faço a senhora é se, mesmo sendo identificado, caso essa tese aqui levantada de que havia um desencontro, se isso é justificativa suficiente para se mudar esse processo pactuado há 38 anos pelo Plano Nacional de Imunização, ou o ideal para o bom funcionamento e para a justiça do trabalho, para a justiça do processo, é que ele deveria ter sido mantido. Ou seja, a vacinação deveria ter sido entregue para a Secretaria Municipal de Saúde e Belo Horizonte para que ela realizasse esse processo. Essa é a pergunta. A permanência dos padrões já pré-definidos é o ideal. Toda vez que você desorganiza algumas questões, você complica um processo. Essa operacionalização do Estado em si, eu não entendi isso dentro do processo do município, eu não vi isso acordado dentro do processo do município. Entendeu? O município chegar para o Estado e falar, olha, eu estou faltando 10 equipes, me ajuda que essa sua equipe que já formou o Estado inteiro a imunizar, é o Estado como município e não o Estado fazendo reserva. Essa é a diferença. A senhora tem notícia de alguma outra regional de saúde onde aconteceu o processo que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que, pelo menos, a compreensão que eu tive do processo é a vacina vem do Governo Federal, chega para o Governo do Estado, o Governo do Estado distribui para as suas 28 regionais de saúde, as regionais de saúde distribuem para os municípios e os municípios executam a vacinação, desde o idoso até o mais jovem, desde o profissional de saúde da linha de frente até o profissional de saúde que trabalha, entre aspas, nos bastidores. Está correta essa avaliação? Perfeita. Me parece, pelo que eu compreendi até aqui, pelas informações acumuladas até aqui, que, no caso de Belo Horizonte especificamente, não funcionou, sim. Que, quando chegou a vacina, que, ao invés de entregar todo o quantitativo para a Prefeitura de Belo Horizonte e avisar à Prefeitura, olha, eu tenho aqui uma lista dos meus funcionários, vacine-os, por favor. O Governo do Estado separou, através da sua secretaria, uma parte dessas vacinas e fez uma auto-imunização dos seus servidores. A senhora tem informação de se isso aconteceu em alguma outra regional de saúde? Na verdade, nas 28 regionais, nós tivemos processos de imunização feitos na rede de friso de cada regional por servidores do Estado acompanhados de servidores do município. E tivemos também imunizações, por exemplo, que é o caso de Barbacena, que a regulação do município de Barbacena, não sei por que, não tem explicação, foi imunizado pelo grupo do Estado. Então, esses dados, eu quero, inclusive, entregar para a CPI, que são os dados colhidos pelos efetivos, pelos servidores, que foram imunizados e que não foram imunizados, que estão na lista e que não estão na lista. A senhora considera que esse caminho é o mais adequado ou que o mais adequado seria seguir aquele padrão que a senhora citou de 38 anos do PMI? Seguir o padrão do PMI. A gente não pode, hoje, inovar muito. Te dei um exemplo de um sistema do Ministério criado que pode atrapalhar a imunização. Nós não podemos inovar no momento de pandemia. Isso não é salutar. A senhora considera que isso gera, e é que eu não faço juízo de valor do servidor ou do cidadão imunizado. Eu quero compreender a cadeia do processo. A senhora considera que isso leva a algum tipo de distorção no processo? Leva. Na própria organização do município. Pode fazer com que, inclusive, servidores que deveriam ter sido vacinados em um determinado tempo não o sejam? Eu não posso te responder isso, deputado, sem ter o dado preciso do município, sem ter o porquê, ele imunizou o quantitativo que ele imunizou. Agora, que desorganiza o processo, isso desorganiza, porque se o processo é em cadeia e ele é em sequencial, toda essa estrutura precisa ser respeitada. Segundo informações dadas por um servidor da Secretaria de Saúde, o chefe de gabinete da atual secretaria, que é o mesmo da anterior, ele teria sido vacinado no dia 19 de fevereiro, ele chefe de gabinete, e teria sido a mesma data do secretário e de boa parte do corpo técnico administrativo do Estado. Os seus correlatos no município de Belo Horizonte foram vacinados há pouco mais de uma semana. Como é que a senhora entende essa diferença? São servidores, ocupam funções correlatas, como é que a senhora entende e enxerga essa diferença, essa distância tão grande, são quase 50 dias de diferença. É, esse é um processo, por isso que, assim, eu sempre firmo, a gente tem que avaliar a questão da chegada, o número de doses e o momento da vacinação. Porque, se a gente não pegar o lote dessa vacina, a gente não tem a cadeia organizada de processos de trabalho. Então, eu não posso optar e nem quero sobre questão de gestão e nem cargos comissionados. O papel do sindicato é trabalhar aqueles servidores que foram imunizados, sei lá, 4 e 3 de março, que não estão, que estão prestando serviço em campo, que, inclusive, cada alimento que chega na população, a vigilância sanitária tem que estar junto, cada leito que é ocupado dentro desse Estado de Minas Gerais, a regulação tem que estar junto, os serviços para funcionar, cada respirador dentro desse Estado de Minas Gerais. Você gasta o engenheiro clínico que vai lá, você gasta o arquiteto que vai medir o espaço e você gasta o número de laudos para você credenciar isso no Ministério da Saúde para vir um recurso. Antigamente, o credenciamento de um leito de CTI levava um ano. O senhor pode pesquisar em qualquer hospital o que era esse processo. Esse grupo, eles tiveram que sair e fazer o serviço acontecer e chegar os documentos corretos na hora certa, reforçando, o servidor público só pode fazer o que a lei permite. Então, o servidor público é muito diferente do servidor privado, que ele só pode, ele pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Esse é o servidor privado. Esse é, 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 é muito diferente isso. Então, assim, esses servidores, eles precisam ser feitos de justiça. Aqueles que organizam a equipe para correr lá, vem falar que aquelas viagens de servidor efetivo, então, assim, eu não vou discutir questões políticas, eu acho que a política é importante em todo momento, mas quem carrega a caixa da vacina, gente, não é secretário de Estado. Dona Dume, mas eu quero reforçar a discussão aqui na política, as minhas questões são técnicas, até porque, a senhora acabou de citar o tema, quem carrega a caixa não é o secretário, é o servidor que está lá na ponta, no chão de fábrica. Mas nós temos um secretário que foi vacinado. Essa vacina foi dada no tempo adequado ou ela deveria ter sido dada a alguém que, às vezes, está no chão de fábrica e que esperou tempos? Nós estamos aqui, por exemplo, quero reforçar a fala do presidente do Sindicato de Enfermagem, quando ele disse aqui que nós temos hoje, ou pelo menos esse aspas do hoje, no dia que ele disse, servidores que estão dentro de leitos de UTI que não foram vacinados. A discussão dessa CPI não é quanto à justiça do servidor público ser vacinado, porque, quanto a isso, não há discussão. Não há dúvida de que o servidor merece ser vacinado, precisa ser vacinado, e que o cidadão merece que precisa ser vacinado. todos os brasileiros merecem, todos precisam. O que nós queremos entender é se o processo foi correto ou se não foi correto. Gerando discussões... que é maior? Eu vou apenas concluir a minha fala e lhe concedo a palavra, deputado. O que eu quero compreender, e a fala da senhora é importante nesse sentido, é se esses não cumprimentos de um protocolo, se eles impactaram para o próprio servidor. Porque nós tivemos aqui depoimentos de representantes de classes que entendem que servidores também foram lesados. Ninguém está aqui apontando o dedo ou fazendo acusação a servidor. Há um entendimento de que, inclusive, há um prejuízo para servidores também. Pois não, deputado? Presidente, a senhora Núbia nos relatou aí um episódio em Barbacena. Nesse caso, ela disse que um grupo, um determinado grupo foi vacinado aqui na regional de Barbacena. Quem vacinou esse determinado grupo? Qual grupo foi? Foi o município que vacinou ou foi a superintendência? Superintendência de Saúde a própria superintendência que vacinou essas pessoas? Essa é a pergunta. Foram servidores do Estado da Diretoria Regional de Barbacena. Que foram vacinados ou que executaram a vacinação? Que executaram a vacinação. Porque elas estão na lista e a gente não localizava quem eram esses servidores. Por isso que nós descobrimos que eram servidores da regulação do município. São servidores do município de Barbacena. Eu não entendi. eu confesso que... Presidente... Pois não, deputado. Vossa Excelência está com a mesma dúvida. Eu acho que seria muito bom que a senhora Nub nos explicasse o seguinte. Quem vacinou? Porque a operacionalização, segundo o Plano Nacional de Imunização, é do município. Então, quem vacinou? Foi os servidores da Secretaria de Saúde da regional de Barbacena. quem são essas pessoas que vacinaram, se realmente foram eles e quem foi vacinado lá na cidade? Sim, foram vacinados dez profissionais da regulação do município de Barbacena pelos servidores do Estado. dentro da regional do Estado. É claro, deputado? Se partir do princípio da exposição que a senhora fez aqui mais cedo, com as lâminas que eu, inclusive, printei aqui na minha tela, quem deve vacinar é o município ou os servidores da saúde da educação? Da saúde. É o município. Isso está muito claro. Na 8080, está muito claro isso. Isso aí não tem dúvida. Mas o senhor me perguntou se houve alguma coisa que aconteceu em outra regional. E eu te disse, pelo que nós apuramos até agora, aconteceu em Barbacena. A distorção que aconteceu aqui em Belo Horizonte, a senhora afirma que pela apuração feita pelo sindicato... Não na mesma proporção. Não na mesma proporção, mas também aconteceu em Barbacena. Presidente. Para concluir, deputado. Perfeito. Apenas uma sugestão de requerimento, presidente, que nós solicitemos aí a nossa competente consultoria que elabore o requerimento solicitando também da Secretaria de Estado de Saúde, ao secretário, quantos servidores foram vacinados lá em Barbacena, na regional de Barbacena, quem são esses servidores, o cargo que ocupa, a função que eles ocupam, se estão na atividade fim ou na atividade burocrática, e de quem partiu a ordem, de quem partiu a ordem da Secretaria de Saúde para que a regional de saúde de Barbacena efetuasse essa vacinação. Deputado, eu lembro a vossa excelência que essa CPI já aprovou logo no primeiro dia um pedido de detalhamento de todas as 28 regionais de saúde do Estado de como se deu o processo de vacinação em cada uma. E temos a expectativa, inclusive, de que esses documentos sejam recebidos esta semana por essa CPI e acredito eu que boa parte dessas dúvidas poderão ser sanadas por esse requerimento que já foi apresentado no início da CPI. Gostaria de sugerir à vossa excelência que avaliemos a documentação recebida e, caso necessário, certamente complementaremos aquilo que for dúvida de vossa excelência. Quero também dizer que todos os regionais de saúde já foram convocados através de requerimentos aprovados na última semana e que temos total condição de convidar, inclusive, o de Barbacena para que ele possa comparecer a essa CPI e prestar os esclarecimentos devidos. Obrigado. Só mais uma questão de minha parte para que eu possa passar a palavra ao deputado Doraldino Júnior. O secretário de Saúde, o então secretário de Saúde, quando esteve aqui na casa, ele justificou sua atitude por uma deliberação bipartite aprovada por ele em conjunto com os secretários municipais. A senhora entende de que essa deliberação tomada pelo secretário se sobrepõe ao Plano Nacional de Imunização e, se sim, se essa sobreposição foi positiva ou negativa para o processo? A Comissão Bipartite é regulamentada dentro do Plano Nacional, que é a instância máxima de negociação. ela não permite inovações e ela não permite questões fora do contexto e determinadas pelo plano de operacionalização desse PNI. E, lendo diversas, não é só essa deliberação, nós tivemos que ler umas 15 deliberações, cada gota de vacina tem uma liberação e tem um jeito. Eu acho que o informe dela, ela não esclarece bem aquele trabalhador e qual é aquela regra. Eu não entendi isso e acho que também tivemos dificuldades com outros trabalhadores nesse entendimento. A senhora entende que essa deliberação, ela não dá legalidade entendida para o secretário para o ato que ele tomou? Da vacinação dele em si, não. porque secretário de Estado não tem prerrogativa de ser médico. Então, você não pode usar as duas questões. Mas, parte do processo dessa imunização, ela está respaldada nessa deliberação. Eu acho ela deveria ser mais clara, eu vou até te apresentar do Estado do Rio Grande do Sul, em qual o Ministério fez a mesma nota que fez para o Estado de Minas Gerais. muito obrigado. Eu passo a palavra ao deputado Noraldino Júnior, que disporá de até 10 minutos para os seus questionamentos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados. O senhor me ouve, presidente? Te ouço muito bem. Bom dia a todos. Presidente, primeiro, fazer uma colocação em relação às palavras do senhor, as palavras do deputado Sargento Rodrigues e ouvindo os depoimentos de todos que foram convidados até hoje. Hoje eu estou ansioso para ouvir na reunião que irá ser ouvido o secretário, o ex-secretário de Estado de Saúde e também o secretário de Saúde de Belo Horizonte para que a gente possa tirar algumas dúvidas e de acordo com os testemunhos que foram dados e as informações prestadas pelos colaboradores que estiveram visitando a CPI e contribuindo até para que nós possamos dar a eles a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que só eles podem esclarecer em relação à situação de juiz de fora. Senhora Núbia, eu primeiro gostaria de fazer uma pergunta à senhora no caso e aí eu estou falando na hipótese de a conclusão de que teriam sido aplicados de forma irregular em desacordo com os critérios de prioridade vacina em alguns servidores de quem seria essa responsabilidade quem teria a responsabilidade por definir quem seria vacinado ou não se caso seja concluído que houve vacinação de forma irregular o autor do ato quem seria o autor do ato quem definiu o erro dentro de um processo então quem estou falando dentro do a senhora conhecendo o organograma da Secretaria de Saúde quem teria a atribuição de definir foram várias pessoas vacinadas eu estou dizendo porque o servidor não foi lá e pegou a vacina e aplicou e se auto aplicou ele foi convidado quem teria essa responsabilidade na definição desse critério da forma que foi aplicada e de quem teria sido imunizado se comprovado o memorando 007 é o ordenamento que desencadeou o processo de imunização então quem essas pessoas seria só o secretário ou teria mais nomes que teriam a função de definir quem seria vacinado eu estou colocando o seguinte nós tivemos a visita aqui da ilustre promotora uma promotora muito competente doutora Joseli e eu não concordo com a colocação dela embora respeito a colocação dela em que numa eventual conclusão por uma irregularidade tanto o servidor quanto o responsável por essa definição responderia pelo ato então eu queria eu não concordo não vejo nenhum servidor ir lá pegar a vacina e se auto imunizando então eu queria que a senhora fosse mais clara quem teria na opinião da senhora a definição por essa aplicação quando a doutora Joseli que nós temos um enorme respeito ela falou sobre as responsabilidades então se um servidor que aplique um servidor que recebe está furando a fila a responsabilidade é dos dois o que nós estamos discutindo aqui é uma cadeia de atos que levou a imunização então nós não tivemos aí dois mil servidores correndo atrás de um secretário correndo atrás passando colocando o braço na frente profissionais de saúde linha de frente isso tem que ficar bem claro então tem uma cadeia de atos tem uma ordem superior e as subordens das suas chefias imediatas então foram eles desculpa eu não sei se eu respondi respondeu em partes a senhora acha que os servidores tem sido injustiçados com a forma que eles vêm sendo chamados de fura filas isso a senhora acha por que? eu acho e todos eles também tem uma dificuldade enorme de aceitar isso porque isso foi uma surpresa grande você recebe um memorando você recebe uma deliberação sim você vai no vacinômetro você olha o número de doses calcula a prioridade o grande erro é falar que foi aplicada porque entre distribuir e aplicar tem uma distância enorme então essa é uma questão que nos injustiça a todos eu que não fui imunizada e aos que foram também eles são muito unidos muito organizados é senhora eu digo isso senhora porque na minha opinião se alguém foi imunizado de forma a ser colocado como prioridade ele foi colocado na frente da fila não foi a definição dele na grande maioria a não ser que tenha caso em que houve uma decisão de se auto imunizar e ele tinha essa prerrogativa uma outra pergunta a senhora tem notícia de vacinação de servidores de outras secretarias estaduais ou municipais que foram imunizados sim diversos diversos municípios Montes Claros mesmo imunizou toda a sua secretaria municipal mais a equipe do programa de saúde da família atenção básica e hoje eu tenho 380 profissionais dentro do hospital Clemente Farias na Unimonte sem imunização o 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 se a SESI já realizou a vacinação dos seus trabalhadores com a vacina da influência da H1N1 é alguns foram imunizados sim alguns dentro dos postos de saúde da de Belo Horizonte e e foram imunizados senhora Nubia quais são as 10 superintendências regionais das quais a senhora não obteve retorno sobre quais setores e critérios utilizados a senhora pode mencionar quais são as superintendências sim Uberaba Pouso Alegre Alfenas é Uberlândia só recebi parte do processo tá Patos de Minas é Uber e Coronel Fabriciano e se não me engano a de Belo Horizonte tem parte só também do da da nossa do nosso apanhado né e Patos de Minas e Uber é o Nair e Januária acho que eu consegui secretário senhora não peço a senhora para enviar esses dados a CPI fazer um requerimento dessas informações peço a senhora para que a senhora pode enviar esses documentos deputado gostaria de solicitar a vossa excelência que falasse um pouquinho mais alto nós estamos com alguma dificuldade de ouvir aumentou melhorou e a nossa equipe técnica aqui que desse um ganho de áudio também por gentileza melhorou presidente melhorou sim senhora Nubel última pergunta que eu quero passar para a senhora na realidade grande parte dessas pessoas que foram vacinadas ainda não tiveram a segunda dose não tiveram acesso a segunda dose pela vacina embora eu tenha entrado com o processo no tribunal de justiça com o mandato de segurança entrei pessoalmente entrei com entrei com o partido e ainda não houve a decisão eu queria saber a última pergunta qual é a opinião da senhora sobre essa situação desses profissionais ainda não terem sido imunizados com a segunda dose alguns deles nós corremos sabe deputado são 220 deixar isso bem claro apesar do do governo não ter apresentado os nomes específicos desses profissionais mas nós pegamos a nota técnica da sociedade brasileira de imunização onde deixa claro que você não tem como intercambiar vacinas ou seja você recebeu a primeira dose você não pode receber duas doses posterior não tem essa indicação pegamos também a nota do ministério da saúde em qual também não indica três doses e nós temos outros problemas inclusive graves de quem recebeu a coronavac e a AstraZeneca e temos o mesmo entendimento dos pesquisadores ligamos também para a Fiocruz porque parte desses servidores é de uma pesquisa nacional ou seja por ser pesquisa eles não deviam estar constando em lista nenhuma porque eles são pesquisa e aí a gente tinha que chamar de furafila aquela primeira enfermeira lá em São Paulo que foi imunizada antes de todo mundo então a pesquisa ela é relevante para todo o trabalho então nós temos aí parte desses servidores dos 220 eu vou deixar com essa comissão aqui a vacina as bulas que a Fiocruz me mandou e o Butantan e também o parecer da sociedade brasileira de imunologia obrigado senhor presidente são esses questionamentos muito obrigado deputado Noraldino com a palavra o deputado Roberto Andrade também pelo tempo de até 10 minutos bom dia presidente João Vício Xavier deputado relator Cássio Soares senhora Núbia a primeira pergunta que eu te faço é o que eu disse aqui na nossa primeira reunião eu me preocupo muito porque hoje a Secretaria de Saúde a gente imagina o clima que estamos vivendo nessa crise do coronavírus a falta de oxigênio de medicamento vocês estão vivendo lá os funcionários um verdadeiro calderão e essa questão do fura fila né naturalmente nós falamos em 2 mil pessoas tem aquelas que realmente deveriam ser vacinadas nós estamos apurando ainda aqueles que realmente poderiam ter furado a fila e eu me preocupo muito que este clima já de pressão de remédio do hospital em Viçosa da minha cidade está recebendo remédio né os sedação diariamente né então se o remédio não chegar naquele dia já tem problema lá da sedação das pessoas que estão entubadas eu me preocupo muito por um ambiente que não que eu estou seja conta em momento algum essa CPI ela vai prestar um grande serviço aos estados de Minas Gerais aos mineiros mas eu me preocupo muito da maneira que está sendo conduzida e está sendo muito bem conduzida pelo nosso presidente João Vido se está criando está aumentando a pressão em cima dos funcionários principalmente aqueles que são vamos já inocentes né pelo direito que teriam de ser vacinados mas que a todo momento são apontados já como fura fila se isso pode de alguma maneira atrapalhar a gestão do dia a dia já no ambiente tão sob pressão que eles estão vivendo a senhora como presidente do sindicato que defende inclusive o interesse dos funcionários da saúde obrigada deputado pela pergunta é só esclarecendo o nosso sindicato ele tem uma direção colegiada então nós não trabalhamos com a modalidade de presidente desde o primeiro dia da denúncia nós tivemos fases assim horrorizantes eu recebo ligações uma hora da manhã eu tenho grupos de 1.200 servidores e cada um com um tipo de queixa sobre isso brigas familiares é o pai que liga para a filha e fala filha você está precisando de dinheiro porque eu tenho certeza que você foi exonerada então assim jornalista questionando quantos o senhor governador já exonerou isso é uma pressão enorme dentro dos servidores eles são estatutários eles só fazem o que a lei permite isso tem que ficar muito claro eles têm estabilidade então assim estão tratando esses servidores efetivos dentro de um senso comum e nós não podemos nós temos que dar um valor enorme a determinadas ações dentro da secretaria de estado da saúde que é o funcionamento do sistema único de saúde então tem sido lamentável nós estamos com 92 afastamentos por questões psicológicas fora que assim as pessoas tem que entender que o servidor da secretaria de estado da saúde regulação rede de fris ele é um grupo que ele não é aquele grupo aguerrido de linha de frente de formação de militância ele é um grupo de formação de opinião regional ele é espalhado ele é organizado mas ele é mais do momento pensante então cada cada tipo de servidor de trabalhador de saúde ele tem uma reação no momento desse então nós temos assim é lamentável a gente tem sábado domingo todo o processo feriado a gente acompanhando cada um a gente fica preocupado inclusive com aqueles que precisavam mesmo de estar em teletrabalho a gente liga manda mensagem o whatsapp está aqui em diversos grupos então as bulas que eu apresentei na minha apresentação foi permitido pela servidora ela pedindo ajuda ao sindicato para comprar medicamentos a gente tem que correr atrás da rede SUS porque eles não estão achando dentro do Ipseng o atendimento psicológico que ela precisava então está assim está um caos casas pichadas entram no ônibus e agora eles estão se organizando e ir para o ônibus em três assim para que não não sejam xingados olha você passou na minha frente olha a minha idade você não tem vergonha então assim isso é frequente diminuiu um pouco agora antes da da semana santa desse feriado mas é muito desgastante para esse grupo que tanto entregou serviço dentro desse estado de Minas Gerais senhora Núbia mais uma pergunta a gente tem discutido muito aqui e o assunto Belo Horizonte é recorrente sobre a questão de ter sido vacinado pela Secretaria de Saúde do estado o que seria a função da prefeitura a gente sabe que a senhora já disse da gestão compartilhada inclusive falou sobre o SUS eu também sou um grande admirador do SUS acho que foram grandes conquistas dos brasileiros o sistema único de saúde mas o que aconteceu em Belo Horizonte de fato são duas coisas que a gente separa uma foi pessoas da Secretaria de Saúde que foram vacinadas mas tem também aquela questão que aconteceu em outras regionais em que a prefeitura que a superintendência tem uma lista de servidores disse que essa lista é enviada para a prefeitura ou do ministério direto para a prefeitura aí eu queria que a senhora me explicasse direito e a prefeitura que vacina em Belo Horizonte aconteceu o contrário inclusive na rede de frios nós ouvimos dizer que a própria prefeitura cedeu a senha que seria da obrigação dela fazer essa vacinação do servidor do estado da regional de saúde de Belo Horizonte ela cedeu a senha para a secretaria de saúde do estado para que a secretaria de saúde fizesse o que seria função dela quando a senhora fala em gestão compartilhada seria uma obrigação da prefeitura do 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 happenst do 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 de Saúde, Belo Horizonte. Palavra sua, desalinhamento. Então, eu faço minhas as palavras do deputado Sargento Rodrigues sobre a importância do requerimento que foi aprovado na última, na nossa última reunião, sobre a convocação do secretário de Saúde de Belo Horizonte como testemunha para esclarecer isso que aconteceu, porque nós vamos ficar dando volta, dando volta, sempre voltando nessa questão de Belo Horizonte. Então, serei isso, doutor, no esclarecimento dessa questão, dessa gestão compartilhada, o que aconteceu, somente nessa questão dessa senha, a senhora conhece isso, e reforçando as falas do presidente, do deputado Sargento Rodrigues, usando as próprias palavras do nosso presidente João Vítio Xavier, quando disse do desalinhamento da Secretaria de Saúde de Minas Gerais com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e sem ouvir o nosso secretário, o secretário de Saúde de Belo Horizonte, nós não vamos conseguir entender esse desalinhamento. Muito obrigado. Obrigada, deputado, pela pergunta. Eu só não entendi que lista que o senhor quis se referir. Se é a lista que saiu do Estado para o município ou se é a lista que o município organiza? A lista dos funcionários da Superintendência de Saúde, que geralmente, que nas outras superintendências, é disponibilizado para a prefeitura, para a prefeitura vacinar os funcionários da Superintendência de Saúde, daquela região, mas que, no caso de Belo Horizonte, o Estado passou a senha para que o próprio, o município passou a senha para que o próprio Estado fizesse a vacinação. Existe essa senha? Como funciona isso? A senhora tem conhecimento disso? Tem. A gestão compartilhada, conforme a apresentação, ela quer dizer que cada um dos entes tem um papel definido e o compartilhamento desses papéis é que geram o sucesso do processo de imunização. Ponto. A senha entregue, ela representa, é como se um parente que confia muito no senhor, deputado, te desse a senha do banco dele, para o senhor fazer alguma operação. Quando ele chega nesse banco e faz essa operação, ele é como o parente do senhor, e não como o senhor. O senhor é o usuário dessa senha. Então, esse complicador não pode continuar acontecendo. De pegar a senha e organizar aqui, organizar ali, a gente tem que ter uma diretriz única de quais são os critérios e como se organiza. Então, o Estado, quando vacina com a senha do município, município é. Tanto é que todas as doses saíram da cota do próprio município de Belo Horizonte. Eu não tenho conhecimento se isso eram as cotas reservadas do Estado. Então, isso... A senhora tem conhecimento que o município cedeu essa senha para o Estado fazer essa vacinação, cedeu a senha, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte cedeu a senha do banco, no caso da vacinação, para a Secretaria de Saúde do Estado. A senhora tem conhecimento disso? Tem, tenho conhecimento. Isso ocorreu, porque, como o Ministério da Saúde está mudando o programa no processo de imunização, então, existem alguns critérios de cadastro. Como a mantenedora da imunização é a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, o Estado só poderia executar o trabalho se tivesse essa senha. E a cooperação entre os técnicos sempre existiu em todos os processos de imunização. Eu não sei como está hoje, mas sempre houve uma integração grande entre esses profissionais. Tanto é que vários dos que estão no município já foram servidores do Estado. Muito obrigado, Jorginho. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade, pela participação. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Presidente João Vitor, Bom dia, Vossa Excelência. Cumprimentar os demais deputados, deputadas que nos acompanham. Cumprimentar a Núbia, diretora do Sindicato de Saúde. Em nome dela, todos os diretores do sindicato, assim como os servidores, que nos acompanham nesta manhã. Presidente, eu até vou inverter aqui a minha fala. Eu tinha algumas perguntas para falar para a Núbia, mas como o debate está indo muito na linha dessa questão dos dados que ela trouxe das regionais, eu queria convidar os deputados a exatamente acompanharem pela página 22 da apresentação da Núbia. Núbia, nesse slide, exatamente na página 22, você coloca exatamente regionais, vacinas recebidas versus vacinas aplicadas. Se o pessoal da Assembleia puder colocar nessa página para a gente, eu queria chamar para essa reflexão. Porque a Núbia traz dados importantes, mas eu acredito que, no entendimento do debate, um pouco distorcidos, digamos assim. Por quê? Porque exatamente está aqui, às 28, volta a dizer, regionais. Regional de Alfenas, Barbacena, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, e assim vai, 14 de cada coluna que ela colocou. Volta a dizer, regionais. Tem dois dados, Núbia, que eu acho importante a gente aprofundar aqui nessa questão. O primeiro diz respeito exatamente à proposta do slide, que são regionais. Por isso, presidente, eu estou apresentando um requerimento, e queria pedir a compreensão do senhor também para a gente botar em votação, porque é claro que eu acho que nós temos que estender isso a todas as regionais. Mas, no caso que o debate está sobre Belo Horizonte, eu estou pedindo, então, o convite, não somente ao secretário municipal de Belo Horizonte, mas sim às 39 prefeituras, 39 municípios que compõem a regional de Belo Horizonte. Porque não cabe a gente aqui fazer uma avaliação única e exclusiva sobre o município de Belo Horizonte. Porque esse dado de 950.879 doses corresponde à regional que compreende 39 municípios da metropolitana. Então, se a gente pegar esse dado e cobrar exatamente de Belo Horizonte, que pode ter algum questionamento a ser feito, ele não expressa a totalidade dos outros 38 municípios. Então, eu queria a compreensão de todos os colegas, e em especial da Núbia, que nos trouxe essa reflexão com esses números, para a gente corrigir esse entendimento. Para não achar que esse percentual se resume única e exclusivamente ao município de Belo Horizonte. Mas, como o próprio slide apresenta, vocês, excelentes, estão vendo aqui, ele compreende os 39 municípios. E vamos lá, se a gente for tratar essa questão específica, não do município de Belo Horizonte, mas a regional de Belo Horizonte, nós estamos falando, pelo dado apresentado, de 950 mil doses, sendo que 435 mil doses foram aplicadas na primeira dose, 147 mil aplicadas na segunda dose, e 368, nós temos que caracterizar que essa sobra não é uma sobra paralisada, é uma sobra na expectativa da segunda dose. Se a gente for fazer um dado muito generalizado aqui, nós temos 85% aplicada, caso venha a ser aplicada toda a segunda dose. Então, nós caímos aí para 15% que não tem resposta, porque que toda a regional de Belo Horizonte ainda não aplicou. Então, e assim a gente vai, nós falamos agora há pouco de Barbaceno. Barbaceno, se a gente somar aquilo que foi aplicado em segunda dose, e o que no slide sugere-se como sobra, dá exatamente a totalidade daqueles que foram vacinados na primeira dose, ou seja, nós teríamos 100% aplicado em primeira e segunda dose. Então, nós não podemos ser induzidos por esse número em achar que há um grande número de vacinas sobrando, mas sim na espera do prazo de segunda dose. Porque aí, Núbia, eu queria chamar a atenção para o slide número 22. O número 22, você fala exatamente o que aconteceu. 26, não, 22, eu vou para o 26. O 26 diz exatamente, quem consolida os dados de todos os municípios é o Estado e manda para o Ministério Público. Aí você afirma no slide, isso não está acontecendo. Então, isso é um dado fundamental, porque o Estado deve controlar e acompanhar consequentemente fiscalizar essa aplicação, já que cabe aos municípios a efetiva aplicação. E é neste dado, Núbia, que eu queria trazer aqui, além dessa reflexão, aí eu profundo mais em seguida, mas uma pergunta, Núbia, no que diz respeito ao processo de vacinação, a forma como foi vacinado. Você tem conhecimento de algumas outras campanhas de vacinação que tenha sido feito da mesma forma que foi desta específica do coronavírus? Por exemplo, no caso da HN1, foi vacinado dessa forma na superintendência, descartado uma parte para que a Secretaria vacinasse os seus? Você tem conhecimento deste formato, Núbia? Não, de separação, não, deputado. Essa mesma afirmação, Núbia, foi uma afirmação que a Janaína, diretora, a subsecretária de Vigilância Sanitária, que nos acompanhou na visita no centro de frios de distribuição das vacinas, também nos afirmou. Em nenhum momento o Estado adotou outra forma de vacinação, se não aquela correta prevista no PNI. Qual seja, Estados recebem, distribuem para a superintendência regionais de saúde, essas, por sua vez, distribuem aos municípios, estes, sim, responsáveis pela aplicação, aplicam dentro da regra prevista pelo Plano Nacional de Imunização. Núbia, faço aqui um adendo, uma observação, uma referência ao seu trabalho e da direção do sindicato, que cumpre o dever e a responsabilidade de defender os direitos dos trabalhadores e servidores da saúde, de forma exemplar, e eu acho que isso é importante registrar. Em nenhum momento a CPI teve por objetivo ou por ação algum registro de culpar por antecedência servidores que foram imunizados conforme no próprio slide, depois eu acho a página aqui, mas você afirma que foram vacinados por determinação da chefia e por orientação do próprio, por própria definição da CID. Mas, é inegável pela própria afirmação sua, pelo que estamos vendo, comprovando, e a própria Janaína, a subsecretária, afirmou, na visita que fizemos, volta a afirmar, no centro de frios, de que houve uma exceção. E dentro dessa exceção, dado o que o secretário fez de se vacinar e vacinar os seus, um privilégio a alguns, o que não tira o fato de que, como você muito bem defende, vários servidores em situação de risco pelo grau de atividade que exercem, deveriam ter sido vacinados. Mas estes, Nube, também seriam vacinados caso o Estado tivesse cumprido na distribuição da superintendência de Belo Horizonte a regra, dentro da regra, ou seja, distribuir para a prefeitura, para a superintendência, e estes servidores, submetidos ao critério do PNI ou orientação da secretaria, fossem vacinados pela prefeitura, ou seja, na forma, o Estado poderia ter sido, poderia ter feito corretamente, mas não fez, ele primeiro errou na forma, ao separar parte da vacina para o seu. Aí a gente entra no outro equívoco, no outro erro do Estado, parte dos servidores que seguiram a regra determinada por suas chefias e foram vacinados, mas que, infelizmente, por ter sido publicidade, essa lista pelos meios de comunicação, muitos servidores foram culpados antes da hora e muitos deles injustamente, mas a gente não pode, em função disso, de ter injustamente pela mídia ter sido cobrado de alguns, dizer que todos estão corretos, porque, infelizmente, Núbia, alguns, como o próprio secretário que disse ter sido vacinado para dar exemplo, um exemplo que ele fez à escondida, assim como a subsecretária, assim como o chefe de gabinete, alguns servidores que cumprem apenas atividade administrativa, outros que estavam em home office, então nós não podemos aqui deixar de separar aqueles que foram vacinados corretamente dentro da regra, apesar da forma ter sido errada, mas, em detrimento desse, também dizer que tudo foi correto, não foi correto, e aí a gente precisa separar isso, aquilo, e com a sua presença, e eu acredito com o acompanhamento de muitos servidores, não deixar que a narrativa que parte do governo quer fazer, a culpa é de que criaram a CPI, a culpa é da oposição, isso é muito injusto nesse momento, a gente não pode deixar que essa narrativa que está sendo construída internamente na secretaria possa prevalecer. Bom, dado essa observação, Núbia, e registrando a importância do trabalho e da partilha que você traz aqui, eu quero exatamente registrar, presidente, que além desse requerimento, convidando aqui, então, não somente o secretário de saúde de um município, mas dos 39 municípios que compõem a regional de Barbacena, de Belo Horizonte, também tem um outro requerimento do qual eu solicito o convite dos 28 secretários das cidades sedes das respectivas superintendências, se o critério é chamar de um município que a gente chame de todas as outras superintendências onde é sede da superintendência. Assim como se a gente avançar para chamar os secretários municipais das regionais que a gente chame também de todas as outras para que a gente tenha coerência e possa assim averiguar. No entanto, é importante que a gente faça o cálculo diante dessa página da apresentação do slide para eu terminar da página número 22 no que diz respeito à totalidade das doses subtraindo aquilo que se prevê ainda vacinado a segunda dose. Nós vamos ver que a absoluta maioria desses dados aqui eles têm uma coerência, eles têm um número equilibrado quando a gente faz essa subtração importante para compreender que as regionais não o município estão aguardando essas doses para a segunda dose. Haja vista que nós não temos em Minas Gerais um controle do Estado eficiente nós não temos esse controle permanente e eficiente nós não temos a previsibilidade do que se tem de vacinas pela falta do Estado estar tendo esse controle e investimento. Por fim para encerrar eu queria deixar também uma pergunta Núbia porque a CPI também além de averiguar fura filas ela está averiguando a falta de investimento na saúde por parte do Estado o Estado que está não sei se você está acompanhando isso Núbia mas o Estado que está batendo recordes e mais recordes de arrecadação o Estado que tem hoje quase mais de 9 bilhões em caixa e que não está tomando iniciativa de compra de vacina que não está investindo e apoiando os municípios no combate à pandemia e que foi o único Estado do país que no ano 2020 em meio à pandemia diminuiu o investimento no combate investimento na saúde e consequentemente deixou de investir na saúde o que está gerando esse caos que nós estamos vendo na saúde em Minas Gerais no tocante a esse recorde de arrecadação e a falta de investimento na saúde qual é Núbia o controle que hoje o sindicato tem feito se é que tem feito para que a gente possa contribuir conosco nesse olhar também da falta de investimento na área da saúde poderia comentar nesse sentido Núbia Boa deputada Ulisses obrigada sobre a questão do repasse legal tanto saúde quanto educação nós sentimos é dentro da própria estrutura da saúde pública no Estado como um todo então por exemplo vou tentar exemplificar você tem uma área que é altamente organizada mas que o recurso dela vem todo para custeio da União então qual é essa contrapartida do Estado e qual é essa contrapartida da União por quê? porque o sindicato hoje tem que trabalhar por políticas públicas porque se ele não trabalhar por políticas públicas ele não tem servidor sem servidor ele não tem políticas públicas então tudo está interligado então existe uma falta de investimento na questão da estrutura física e da composição dessa rede em todo o Estado de Minas Gerais houve uma ampliação sim do número de leitos houve uma organização sim para o COVID mas até onde que saiu o recurso que era do Estado e aonde que era recurso da União isso tem que separar também porque a contrapartida é específica do Estado e tudo está num fundo único isso tem que ser muito organizado porque tudo fica num fundo único então a FUNED produz medicamento vende para os municípios vai para esse fundo único do Estado e ali o Estado compra os insumos e tudo mais então essa é uma organização que não pode contar também com folha de pagamento porque não vale para essa questão da contrapartida e precisa ser muito olhada porque é um momento que o SUS realmente precisa de um suporte enorme porque o que esse sistema único de saúde fez por essa população do Estado de Minas Gerais no último ano é quase que um milagre se você olhar capacidade instalada se você olhar infraestrutura se você olhar organização e até número de profissionais para atuar você vê aí como até o próprio presidente do Conselho o Bruno falou que tem enfermeiros cuidando de 15 enquanto devia cuidar de 3 então aí você tem uma organização que é mega sistêmica e que a influência do investimento do percentual constitucional ele é muito importante muito importante eu não sei se eu te respondi deputado para encerrar essas informações o Estado solicito vossa excelência que em caminho para o encerramento já está extrapolado mas só para encerrar porque no caso dessa dúvida que a Nuba deixou e é verdade uma dúvida nós estamos aguardando as informações do Estado para saber onde foram esses investimentos e onde está o buraco dessa falta de investimento que parte pode ser da União muitas delas dos próprios municípios ou instituições que fizeram investimento que aumentaram esses números de leitos e a gente saber exatamente qual foi a parte do Estado nisso por fim eu queria agradecer a Nuba e se ela puder encerrar apenas comentando o slide 22 que foi parte da apresentação aqui que diz respeito aos regionais para que a gente tenha a real compreensão do que ela apresentou haja vista que os dados compreendem as regionais e não aos municípios sim inclusive no início eu até falei para o presidente da SCPI que a gente pode até fazer um exercício de como que funciona isso nos bancos de dados para que todos entendam esse slide o 22 que tem todas as diretorias regionais todo o percentual de entrega de doses aqui estão relacionados a municípios daquelas regionais isso tem que ficar bem claro o estado passa para a sede vamos supor regional de Patos de Minas o estado passa para um município ao lado de Patos de Minas o Berlândia passa para Monte Carmelo então assim o município sede ele recebe a sua população e é necessário que ele defina aqueles grupos conforme o plano nacional de imunização eu me fiz clara deputado tudo bem compreendido obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses com a palavra eu questiono se mais algum deputado efetivo membro efetivo dessa comissão gostaria de fazer uso da palavra presidente pela ordem pela ordem deputado sargento Rodrigues presidente eu quero aqui discordar veementemente do colega deputado Ulisses Gomes porque o que foi nos trazido aqui é muito grave em relação ao município de Belo Horizonte por outro lado nosso colega deputado se nós abrimos a lei a lei 13.730 de 8 de novembro de 2018 no seu artigo 14 diz o seguinte a inobservância das obrigações estabelecidas nesta lei constitui infração sanitária e sujeita a um infrator as penalidades previstas sem prejuízo das demais sanções cabíveis ou seja a lei 13.730 está acrescendo um artigo a lei 6.259 que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica sobre o programa nacional de imunização ou seja se nós temos aqui a diretora do Sindicato Saúde dizendo que funcionários passou a senha para do município de Belo Horizonte para os servidores da saúde do Estado nós estamos diante de uma fraude que não pode acontecer isso viola então é grave e Belo Horizonte requer uma atenção específica sem prejuízo para os demais podemos convocar todo mundo todo mundo sujeito pelo deputado mas há aí um crime e há aí uma testemunha e depois aqui que convidada prestou o esclarecimento da CPI portanto reforçamos a tese de que o secretário municipal de Belo Horizonte tem que vir a essa comissão explicar por que esses servidores passaram essa senha quem autorizou eles passarem essa senha qual foi de que forma isso aconteceu há um crime porque isso aí não é emprestar a senha nessa circunstância dentro de uma pandemia não é algo razoável não é algo eu diria justo e obviamente está escancarado a prática de um crime cometido em relação a essa situação portanto eu quero deixar claro a insistência de convocarmos aqui o secretário municipal de Belo Horizonte para mais um detalhe para esclarecer por que os funcionários da secretaria municipal de saúde passou a senha e isso é crime e isso precisa ser esclarecido diante dessa CPI muito obrigado presidente pela ordem presidente pela ordem um minuto com um minuto por um minuto questão de ordem deputado Roberto Andrade deputado Ulisses com todo o respeito que vossa excelência merece quando se fala em secretário de Belo Horizonte é porque está envolvido aqueles possíveis fura fila e eu sempre gosto de falar dos possíveis fura fila que foram vacinados em Belo Horizonte nós até agora não tivemos nenhum indício de possíveis furas filas em outros municípios então nós falamos além de sargento Rodrigues esses furas filas foram vacinados pela secretaria de saúde quando deveriam ter sido vacinados pela secretaria de saúde do município de Belo Horizonte então o que nós estamos apurando aqui essa esse fura fila é de Belo Horizonte por isso é dos possíveis furas filas do município por isso o secretário de Belo Horizonte seria isso presidente muito obrigado senhor presidente pela ordem pela ordem pela ordem deputado caso soares eu gostaria de solicitar aos deputados nós podemos abrir ao final dos das oitivas um espaço para o debate na comissão seguirei a orientação mas não vossa excelência terá a palavra como todos mas gostaria de fazer um apelo aos colegas para que nós pudéssemos encerrar as oitivas depois podemos abrir o espaço para o debate dos deputados e também gostaria de pedir um pouco mais de critério aos deputados quanto a questão de ordem os deputados não estão ter apresentado questões de ordem e sim solicitação de falas e eu gostaria de esclarecer aos deputados que podemos abrir o debate ao final mas que seria importante nós cumprirmos até porque temos mais um mais um convidado também para participar gostaria de deputado Cássio abrir mão com a palavra deputado Guilherme da Cunha pelo tempo de cinco minutos Bom dia senhor presidente bom dia caros colegas bom dia servidores bom dia também a nossa convidada doutor Núbia prestou aqui relevantes esclarecimentos a quem sou muito grato por trazer as informações a essa CPI uma informação em particular apresentada pela convidada me chamou a atenção que a questão da utilização na vacinação feita pela Secretaria de Estado de Saúde da senha fornecida pelo município pelo horizonte a questão da senha chegou a ser comparada com uma pessoa impressora um parente ali um cartão bancário para que o parente vá até o banco e faça a transação sobre esse ponto especificamente eu gostaria de obter esclarecimentos um pouco mais detalhados se uma farmácia por exemplo colabora com a vacinação em determinado município como a gente viu hoje uma notícia de que o Belo Horizonte cogita fazer pedir auxílio e convênio com as farmácias para realizar a vacinação essa vacinação ela é operada utilizando a senha do município também nesse caso a farmácia atua como uma preposta do município como um agente que atua em nome do município ou seja ao utilizar digamos esse cartão de banco e essa senha ela está operando a transação em nome do município o segundo ponto que eu acho também muito importante esclarecer quando isso acontece que utiliza-se a senha do município o total de vacinas ele é contabilizado no total de vacinados do município ou é uma conta à parte ou seja para todos os efeitos legais uma vacinação feita pelo município através dos repostos ou é uma vacinação à parte e também ainda num aprofundamento dessa questão gostaria de saber da convidada se em vacinações anteriores a gente pode citar H1N1 a gente pode citar as vacinações recorrentes que se faz quanto a influência e também citar a vacinação da febre amarela se esse expediente de compartilhamento de senha de vacinação pela secretaria ele é realizado por fim diante das informações que temos de que a prioridade absoluta no programa nacional de imunizações informação essa trazida pela própria convidada eram os profissionais de saúde e que isso inclui os servidores das secretarias e estando pelo horizonte ainda tão deficitária na imunização dos profissionais de saúde também conforme informação trazida pela convidada mas já convocando ou já liçando outros grupos para vacinação se a gente poderia afirmar que pelo horizonte está descumprindo a ordem estabelecida no PNI ao deixar de imunizar os profissionais de saúde do município e já está procedendo a vacinação de outros grupos vamos lá deputado Guilherme deixa eu ver se eu consigo lembrar pelo menos a primeira pergunta sobre a senha não é isso? a senha quando uma rede passa a ser credenciada para executar que é no caso das farmácias ela é uma rede complementar ao sistema ela tem um quines ela tem um CGC e ela recebe uma cota do município conforme a programação que esse município faça para ela executar determinados números de atendimento para esse município quando o Estado executa essa senha gente ocorreu primeiro tem que ficar muito claro eu vou repetir isso muitas vezes pelo sistema novo que o Ministério da Saúde criou só para o pré-Covid-19 só para o momento da vacinação da Covid-19 tem que ficar muito claro isso qual que era o processo anterior o Estado já imunizou mandava relatórios preenchia todos os formulários que o plano de imunização exige encaminhava para o município e o município processava essa senha ela só foi elaborada porque o sistema mudou e o Ministério da Saúde criou um sistema no meio de um processo de pandemia então é isso tem que ficar claro outra coisa assim o município de Belo Horizonte é importante Ana Núbia desculpa eu gostaria de pedir que a senhora repetisse esse processo eu ainda estou com alguma dificuldade de compreensão agradecendo a pergunta do deputado Guilherme gostaria que a senhora repetisse e fosse didática porque isso é importante para essa CPI vamos lá a senha ela é uma novidade dentro do plano esse plano ele se fazia em todas as unidades algumas unidades você não tinha prontuário único quando você lançava aquilo e encaminhava para o Ministério para fazer a produção com a velocidade que nós estamos entre a expectativa de imunizar e a questão de organizar os grupos prioritários começou a criar esse sistema quando criou esse sistema mesmo que o Estado fizesse essa imunização ele não tinha como produzir ou alimentar o sistema com esse grupo por isso o município cedeu essas doses são dentro dos grupos prioritários do município porque esses servidores moram em Belo Horizonte ou moram em cada regional o município cedeu a senhora tem informação se o município cedeu essas doses ou se essas doses foram separadas antes de serem enviadas para o município porque isso é importante uma coisa é o município ceder outra coisa é a dose ser separada antes mesmo de chegar ao município olha eu não tenho essa informação mas pela lógica da logística essas doses não foi para o município e voltou para cá mesmo porque mas é o que manda o plano nacional de imunização mas isso não foi feito assim pela lógica da logística é bom apurar pela lógica da logística eu me fiz entender deputado Guilherme eu passo algum não não ainda vários pontos do questionamento tão pendentes eu diria deputado faltavam 30 segundos do tempo do senhor eu vou lhe recomponho mais um minuto eu só gostaria que a convidada terminasse de responder ela foi interrompida na resposta dela infelizmente eu gostaria que ela pudesse terminar de responder as demais questões suscitadas dentro do tempo que não foram devidamente endereçadas ou seja foi questionado também Núbia se a gente pode dizer diante das informações apresentadas pela senhora de que os profissionais de saúde isso inclui os profissionais das secretarias municipais são a prioridade maior dentro do PNI e diante dos números de Belo Horizonte na vacinação considerando que essas vacinações dos servidores de saúde ocorreram aqui no município de Belo Horizonte daí o foco no município de Belo Horizonte se o município de Belo Horizonte vem cumprindo o PNI ao deixar de imunizar esses profissionais de saúde todos os profissionais de saúde aqui do município já tendo recebido vacinas para tanto e estar convidando convocando ou já chamando aí outros grupos para vacinação que estão abaixo na lista de prioridades em relação a esses profissionais esse questionamento se o município de Belo Horizonte vem cumprindo o PNI nesse sentido e também deixar um pouco mais explícito a pergunta feita em relação a senha acabou sendo dominada por aspectos técnicos dela se ao passar a senha da vacinação para o Estado poder aplicar essas vacinas se o município de Belo Horizonte fica como responsável por essa vacinação se ele concorda com a vacinação uma vez que forneceu a senha é ele concorda com a vacinação porque ele forneceu a senha e o Estado ele entra quase que dentro da produção de serviços do município o Estado de Minas Gerais não é produtor de serviços só para deixar bem claro o Estado de Minas Gerais não executa serviços então isso já foi descentralizado desde 1993 tem que ficar isso bem claro e desenhado sobre a questão de avanço de fila de fila ou não é claro na nota que inclusive nessa CPI já foi citada diversas vezes que a nota técnica que veio da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde organizando então lá diz para a distribuição das vacinas esse é o ponto então se eu tenho garantia de o grupo 1 e de o grupo 2 e do grupo 3 dentro do número de doses essa nota técnica do Ministério da Saúde não faz essa linha de transição o que a gente denuncia e que o sindicato sempre foi contra é você chegar fora de hora e impedir que um profissional de linha de frente seja imunizado isso nós já fomos a público e já nos organizamos em diversos momentos mas o PNI não diz para na primeira fase enquanto não termina esse grupo não vai seguir em frente porque senão então a gente não podia dar nem prioridade para as faixas etárias e ela é importante porque aumenta a mortalidade então é nesse sentido está bem desenhado a nota do Ministério da Saúde onde diz olha tem número de doses suficientes ponto não tem é furafila porque senão você para toda uma operação dentro do Estado inteiro então por que que tem município como Berlândia que conseguiu fazer um percentual significativo da sua imunização e tem outros que não conseguiu então assim essa ajuda nós precisamos dar ela precisa acontecer né e ter técnicas diferentes de organização isso vai ajudar muito eu respondi deputado muito obrigado o tempo do deputado já está encerrado solicito senhor presidente salvo juízo eu tenho três minutos de réplica pelo procedimento que acordamos não o senhor já utilizou a sua réplica deputado quando o senhor fez o uso da sua nova pergunta não utilizei senhor presidente eu estava apenas pedindo a ela que apresentasse esclarecimentos porque a pergunta não havia sido inicialmente respondida deputado vossa excelência gastou quatro minutos apenas para fazer as suas perguntas sendo que o senhor tem cinco minutos para as perguntas e as respostas essa presidência teve toda a generosidade no tempo com vossa excelência e me parece e me parece que apenas vossa excelência não tem a compreensão de todos os membros dessa CPI então vossa excelência já utilizou o seu tempo e já lhe foi dado mais tempo mais quatro minutos além dos não os três que vossa excelência pediu mais quatro senhor presidente reforço a diferença de tratamento é gritante vamos seguir a CPI vamos seguir a CPI eu solicito a palavra não está com vossa excelência a palavra não está com vossa excelência eu solicito que seja cortado o microfone deputado Guilherme que não está com a palavra a palavra deputado José Guilherme bom dia senhor presidente bom dia senhora Núbia eu venho aqui para fazer alguns pequenos questionamentos Núbia o que você disse no slide que você mostrou eu acho que é um assim é muito forte para os trabalhadores da saúde no seu slide está escrito trabalhadores sendo ameaçados trabalhadores com problemas sérios de saúde trabalhadores com acompanhamento psiquiátrico trabalhadores tendo o muro da sua casa ficha e essa é uma realidade muito dura para quem trabalha e ter que passar por isso não é fácil e outra coisa Núbia isso é irreversível é uma mancha que vai ficar na carreira na vida deles no dia a dia você disse aí entra no ônibus a piada você furou você passou na minha frente não era sua vez isso é muito pesado para os trabalhadores da saúde visto que estão na linha de frente né defendendo toda a população trabalhando exaustivamente para que possamos vencer a pandemia isso é muito triste isso está acontecendo mas Núbia a equipe do secretário ele tinha poder para autorizar qualquer estabelecimento seja municipal privado ou estadual e fornecer a senha mas demonstra que o município tinha conhecimento e autorizou formalmente dentro do sistema então o município de Belo Horizonte tinha o conhecimento né que ele forneceu a senha e queriam ser pessoas imunizadas e eu pergunto a você na análise do sindicato primeiro Belo Horizonte tem muitas vacinas sobrando no último final de semana Núbia não teve vacinação vacinação sábado e domingo a informação foi que os profissionais estavam muito cansados acredito que sim seja verdade mas por que que o município não se preparou para fazer igual você disse esse convênio com a rede de farmácia né procurar outros parceiros para que isso pudesse ser imunizado porque nós estamos em guerra o próprio prefeito disse isso lá atrás estamos em guerra então nós não podemos perder esse tempo de vacinar a nossa população eu acho que falta aí um planejamento uma ação mais eficaz e você bateu muito nessa tecla está faltando uma coordenação para que a vacina chegue aonde que ela tem que chegar foi o termo que você usou chegue no braço e nós precisamos que a vacina chegue no braço né nós temos que nos preparar é inconcebível uma cidade igual Belo Horizonte fechar dois dias para vacinação falta de preparo falta de organização e Núbia eu também tenho uma informação que eu acho que é também muito séria de que a Secretaria Municipal de Belo Horizonte forneceu vacinas para outro município então aí eu não entendo se está faltando vacinar profissionais da saúde de Belo Horizonte se está faltando cumprir com o cronograma como que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte ainda fornece para outro município eu acho que aí é uma quebra total de tudo o que foi acordado do PNI tudo que eu vi até agora eu gostaria que você emitisse a sua opinião sobre o que eu acabei de falar por favor só um minuto dona Núbia só para que fique bem consignado e que não haja dúvida como em outros casos vossa excelência utilizou quatro dos cinco minutos a que era devido para vossa excelência para que não haja depois qualquer questionamento a respeito do tempo então a senhora tem a palavra o tempo restante são de 50 segundos mas por óbvio não será cortada a fala de vossa excelência muito obrigado pela gentileza senhor presidente mas então vamos lá a distribuição da população do registro do número de doses de um município para outro desorganiza todo aquele grupo prioritário que já está definido isso aí eu não tenho conhecimento que Belo Horizonte fez essa essa transferência inclusive me coloquei à disposição para mostrar os sistemas para a gente conferir olha você entra no município tal recebeu tanto a população é isso e essa essa referência está dentro dos próprios sistemas então eu me coloco à disposição senhor presidente para vocês conhecerem porque isso é muito importante ter esse entendimento então eu não tenho esse conhecimento que foram transferidas vacinas sobre a utilização de senha assim eu acho que já esclareci bastante o estado funcionou como se o município fosse nesse processo de vacinação não tenho conhecimento que a vacina foi para Belo Horizonte para voltar para o grupo do estado não tenho esse conhecimento e pela própria logística a vacina chegando no estado eu não acredito que tenha sido ido a Belo Horizonte voltado não eu respondi deputado José Guilherme vossa excelência tem conforme o regimento e o acordo de procedimentos três minutos para formular a sua réplica caso necessário não eu entendi bem a posição da Núbia como presidente do sindicato só dizendo senhor presidente que eu também reafirmo a solicitação do nosso colega deputado Sargento Rodrigues que Belo Horizonte está muito inserido em todos os assuntos que nós façamos por aqui então acho importante a presença do secretário municipal como qualquer outro secretário municipal que essa CPI entenda porque nós temos que buscar a verdade e eu acho que esse é o caminho mais certo muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado José Guilherme pela gentileza no tratamento com essa casa e com seus pares com a palavra o deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta questiono se vossa excelência que havia feito a inscrição se vossa excelência utilizará da palavra bom dia presidente bom dia deputado vossa excelência tem a palavra pelo tempo de cinco minutos eu só queria fazer uns comentários meu cara João Vitor infelizmente eu não pude chegar a tempo de ouvir a palavra da Nubi representando o Sinti Saúde eu estava participando agora de um de uma reunião online com todos os hospitais de Montesquieu em que eles solicitam também a vacinação dos funcionários mesmo aqueles que não estão diretamente dentro dos CPIs mas funcionários que participam da limpeza funcionários da tecnologia da TI tecnologia da informação que muitas vezes são obrigados a entrar dentro do CPI para poder consertar um monitor um respirador enfim aquelas pessoas que estão lá na farmácia mas que chega alguém lá eu estou usando esse medicamento com urgência e tal e nós estamos participando dessa reunião estava participando dessa reunião e não pude ouvir a Núbia embora eu estava começando a ler aqui o relatório que me foi encaminhado né eu não vou entrar nessa questão diretamente mesmo porque eu tenho uma opinião formada com relação aos funcionários do estado aos funcionários municipais que foram vacinados porque diretamente ou indiretamente eles estão participando desse processo eu ouvi a palavra do companheiro e amigo Zé Guilherme falando sobre pichações em muros não sei se eu não entendi bem se era dos funcionários da sedentaria estadual que foram vacinados na primeira reunião eu disse a CPI dos fura fila isso ia trazer uma estigma muito grande mas a gente tem que apurar mesmo eu acho que a comissão está fazendo um belíssimo trabalho um belíssimo levantamento nos debates de alto nível para que a gente possa efetivamente mostrar que a grande maioria desses funcionários da secretaria de estado da saúde e de algumas secretarias municipais de saúde eles estão ali para poder mesmo sem ser vacinados mostrar aí a cara abrir o peito e participar deste processo tão grave que nós estamos vivendo bom então eu quero cumprimentá-lo João Vitor pedir a voz de excelência eu participava ontem de uma aliás eu conversei ontem com o nosso presidente Agostinho Patrus sobre a necessidade de nós ouvirmos o atual secretário de saúde sobre o processo de vacinação que está sendo feito em Minas Gerais eu estou muito preocupado quando você vê na televisão você vê estados como Mato Grosso do Sul Bahia Ceará Rio Grande do Sul São Paulo e vários outros que já estão ultrapassando a casa dos 12% de vacinação das populações de cada estado e aqui em Minas Gerais infelizmente nós estamos aí na faixa de 8,2% 8,3% e eu gostaria muito de ver Minas Gerais estar disputando o primeiro lugar do processo de vacinação repito talvez o problema não seja na Secretaria de Estado da Saúde porque tão logo chega as vacinas essas vacinas são dispensadas são encaminhadas por aeronaves por caminhões aos municípios e talvez nós tenhamos alguns municípios ou talvez centenas de municípios em Minas que estão passando por dificuldade no processo de vacinação e é necessário que haja uma força tarefa do estado para poder organizar esses municípios que estão em dificuldade então eu não vou diretamente falar sobre o que a Núbia disse mas eu repito de que a gente tem que ter muito cuidado porque eu não quero que um secretário que um funcionário o mais simples que seja tenha lá seu muro pichado que isso venha a repercutir no seu currículo como furador de fila para vacinação sem que ele tenha efetivamente nenhuma culpa porque foi organizado isso e esses funcionários certamente não participaram da organização muito obrigado João Vitor e um abraço muito obrigado deputado Carlos Pimenta eu questiono ao relator da matéria deputado Cássio se gostaria de apresentar mais algum esclarecimento a senhora Núbia Roberta Dias diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde não senhor senhor presidente estou satisfeito acho que o debate foi de um bom nível os colegas apresentaram as dúvidas e eu consegui depender muita informação importante para o nosso relatório muito obrigado muito obrigado eu gostaria apenas de apresentar mais uma questão há alguns dias eu ouvi uma matéria da jornalista Edilene Lopes da Rádio Itatiaia com uma servidora que não quis se identificar obviamente preocupada com a questão da preservação da sua imagem dizendo o nível de assédio que sofreu para o processo da vacinação gostaria de saber por parte do sindicato se há alguma informação alguma denúncia de assédio moral para que servidores fossem vacinados alguns que estavam em home office se sentiram pressionados o que não configura um assédio em si sentiram pressionados para retornar são pessoas com mais de 60 anos com comorbidade elas estavam com muito medo desse retorno então eu tive por parte ali da superintendência regional de Belo Horizonte e eu queria pedir uma permissão presidente até de mandar um recado aqui para os servidores eu estou recebendo muitos e-mails dizendo que eu fui contra e concordo que eles são fura fila eu acho que assim em todo momento da minha posição aqui na CPI é justamente em defesa de todos esses servidores servidores que hoje colocam um sistema único de saúde então se eu cometi essa indelicadeza eu falei de uma forma errada eu peço desculpas a todos os trabalhadores e trabalhadoras da SES mas na verdade em todo momento a nossa defesa é o servidor público eu pelo menos de minha parte não tive essa impressão na fala de vossa excelência considero como deputado Carlos Soares que foi de muita valia a sua participação fazendo uma defesa institucional dos servidores que tem todo o respeito por parte dessa casa e dessa assembleia não há aqui por parte da assembleia apontamento de dedos ou julgamento prévio por parte de nenhum servidor do estado em especial servidores de carreira do estado concursados com estabilidade e que há muitos anos são servidores de estado e não de governos governos passam e o estado fica quero que a senhora leve o nosso respeito aos servidores do estado o que busca essa CPI não é fazer um apontamento de culpados pura e simples é fazer uma separação do joio e do trigo e nós temos absoluta certeza que no trigo nós temos a imensa essa esmagadora maioria dos servidores públicos do estado de minas gerais que cumprem com zelo as suas funções que acordam cedo que colocam a sua saúde em risco visitando ambientes contaminantes até a saúde emocional psicológica enfrentando uma pandemia que é duríssima que se é duro para todo mundo quanto mais para quem está na linha de frente vendo milhares e milhares de brasileiro de brasileiros e brasileiras falecendo todos os dias por essa pandemia que é implacável então gostaria que a senhora levasse essa mensagem ao servidor público do estado que por parte dessa assembleia há um enorme respeito um reconhecimento desse trabalho e o que essa CPI busca é fazer justiça inclusive para aqueles que até hoje não foram vacinados e que também são servidores públicos por eventuais equívocos muito obrigado pela participação eu lhe passo a palavra caso a senhora queira complementar alguma informação não só agradecer muito por esse esse apoio que a CPI dá nós estamos focados na verdade e na busca de cada dado os servidores do estado estão à disposição da CPI para qualquer esclarecimento e são o que fizeram esse sistema único dentro do estado de Minas Gerais e ainda faltam mais de 3 mil servidores da Secretaria de Estado da Saúde sem imunização então que isso fica bem claro que só se iniciou 4 e 5 de março essa imunização entre os servidores muito obrigada agradeço pela oportunidade muito obrigado dona Núbia eu faço interrupção de um minuto para que possa ser feita a higienização do ambiente e para que possamos receber o senhor Gustavo Ribeiro Bedran presidente da Associação de Especialistas em Políticas e Gestão de Saúde do Estado de Minas Gerais Ribeiro Bedran para que ele possa fazer uso da palavra pelo tempo de até 20 minutos na sequência passaremos a palavra para o relator da matéria deputado Cássio Soares na sequência para os membros efetivos dessa comissão ou suplentes no exercício pelo tempo de 10 minutos com a réplica prevista por mais 3 minutos esclarecendo aos deputados que o tempo previsto é para perguntas e respostas não apenas para as perguntas dos senhores deputados obviamente que aqueles que apresentarem suas perguntas daremos o tempo para as respostas mas que não é um tempo fluido de 10 minutos para que depois sejam feitos mais 10 minutos das respostas dos convidados e depois os deputados tem o tempo de 3 minutos então passaremos a separar o tempo para que não haja dúvidas quanto aos direitos mas também quanto ao cumprimento do prazo pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas com a palavra o senhor Gustavo Ribeiro Bedran pelo prazo de até 20 minutos para a sua explanação inicial se assim o desejar boa tarde bom dia ainda 11h42 bom dia deputado preliminarmente eu quero agradecer em nome de milhares de trabalhadores da saúde os deputados que aprovaram o requerimento na sua pessoa porque é histórico essa oportunidade de externar o sentimento de trabalhadores da saúde vem passando nas últimas semanas obrigado deputado obrigado presidente somos muito grátis por esse momento histórico por obsequio eu gostaria de iniciar a apresentação ela é possível que nós nos preparamos obrigado pode passar o próximo slide por favor claro muito obrigado eu vou tentar fazer uso dos 20 minutos regimentais deputado a associação ela foi constituída há quase nove anos e ela representa mais de 20 categorias profissionais na secretaria de saúde diversas profissões ela executa diretamente as ações a favor do SUS em Minas Gerais é uma carreira concebida em Y o pessoal chama Y justamente por isso que os dois lados convergem a favor do SUS seja o lado técnico como por exemplo temos colegas na dispensação direta de medicamentos como colegas na gestão daí o nome especialista em políticas e gestão da saúde somos o principal órgão representativos desses centenas e centenas de colegas no estado de Minas Gerais pode passar é mistério se fazer preliminarmente também a definição do SUS e eu gosto dessa definição que é formada por um conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais estaduais e municipais da administração direta e indireta é uma teia de aranha que se converge se complementa se suplementa em diversas atividades pode passar por favor essa apresentação nós tentamos ser o mais sucinto possível tanto para respeitar o horário quanto para a diretriz gerais e óbvio no decorrer das perguntas nós externaremos as respostas adequadas com relação a estrutura a seta diz exatamente onde a secretaria de saúde está somos os gestores estaduais das políticas públicas ao nosso lado não menos importante está a CIB é a comissão bipartite e o conselho estadual de saúde isso é importante para poder entender como que funcionam as políticas públicas pode passar por favor o trabalhador da SES além da rotina obviamente acrescentou-se a pandemia e nós vamos tentar externar com vários exemplos que foi necessário um esforço de Hércules Hercúlio nesses últimos meses nesses últimos anos pode passar por favor fizemos por exemplo as três principais diretrizes o plano de contingência a diretriz geral e o plano estadual de contingência de óbito que foram feitos e estão sendo realizados cada um graças a Deus um menos que o outro na sua medida então para vocês verem que acesso em termos de logística em termos de gestão do SUS não parou pode continuar por favor o cuida de Minas é de arrepiar espero ter oportunidade de falar mais a respeito do mesmo mas foi um programa instituído permite na definição buscando garantir a integridade e a continuidade do cuidado dos usuários do SUS com condições crônicas e com outras condições de saúde que precisam ser assistidos ao mesmo tempo da pandemia essa ação foi organizada em cinco eixos para discussão e elaboração de diretrizes que subsidem o retorno gradual do serviço de saúde e ele também foi criado e está sendo executado pela Secretaria de Saúde e pelos trabalhadores de saúde eu quero abrir um parênteses presidente nós aqui estamos representando exclusivamente os trabalhadores de saúde não temos autonomia nem poder de falar nada pela autoadministração foi uma oportunidade que a comissão nos deu para representar os trabalhadores e vamos falar de programas executados pelos trabalhadores de saúde continuando por favor a questão do trabalho de campo a Secretaria de Saúde também ela vai a campo vai muito com as suas equipes multidisciplinares diretamente nos municípios como por exemplo citei a questão do cuida de minas bem como várias forças tarefas foram criadas para atuarem diretamente nos entes municipais pode continuar a favor a questão do que fizemos durante o covid isso é apenas um pequeno exemplo um pequeno exemplo da questão dos respiradores medicamentos de kit de intubação câmeras frias vacinas equipamentos de proteção individuais são fotos de colegas da Secretaria de Saúde trabalhando diretamente dia e noite nessa logística pode continuar a favor da mesma forma fez-se necessário a produção de informações para subsidiar várias tomadas de decisões gerenciais dos gestores do SUS em Minas Gerais como por exemplo o desenvolvimento de metodologias e cálculos para mensurarem os efeitos da pandemia nas diversas políticas que já estavam em curso pode continuar a favor infelizmente o estado de Minas Gerais o pessoal fala que tem memória curta e infelizmente muitos tem mesmo esses últimos dois anos não tem sido fácil para os trabalhadores da saúde e por isso que já adentrando na outra questão o pessoal literalmente desesperou ao receberem a alcunha de furafilas porque enfrentamos enchente enfrentamos pragas crise da cerveja a própria questão do vírus toda crise gera um processo de aprendizagem estamos aprendendo e ininterruptamente os trabalhadores continuam atuando é com muita raça eu sempre digo que ser sanitarista defender o SUS é mais que uma profissão é uma ideologia é um sentido à vida pode continuar por favor na questão da assistência farmacêutica cito vários medicamentos que não foram descontinuados continuaram a ser prestados para a população como ISTA aides, tuberculose ansinise hepatite depoque espondilite imunopressão pode continuar por favor antes de adentrarmos nessa questão do serviço esencial eu quero deixar duas frases para a reflexão dos novos deputados e dos diversos públicos que nos assistem não se trata não se trata de um juízo moral ninguém aqui os trabalhadores de saúde exigem que ninguém é mais importante que ninguém deputado mas sim de critérios sanitários definidos por quem tem a visão sistêmica a visão de todo o sistema do SUS nós não recebemos eu não fui vacinado os colegas não receberam por exemplo um voucher falando olha está aqui a sua vacina você faz com ela o que quiser quer dar para o motorista quer dar para o padeiro quer dar para sua mãe etc e tal não os colegas foram convocados para serem vacinados é importante dizer isso que diferentemente de outras e aí a gente respeita as outras opiniões a gente não vê ilegalidade nenhuma nessa convocação a ordem não foi manifestamente legal da mesma forma nós dizemos que não está relacionado somente somente a exposição e sim a natureza da atividade nos termos do plano nacional de imunização isso é importante dizer porque muita gente igual eu vi outros colegas que me antecederam disseram que o critério é exclusivo de exposição não mais para frente eu vou dizer que a natureza da atividade tem que ser observada e isso eu diria que não é se inventar a roda isso foi definido pela autoadministração isso foi feito em outros países assim também tem uma lógica de se priorizar os profissionais da saúde dando continuidade a questão do serviço pode voltar o slide por favor obrigado a questão do serviço essencial isso vai ser uma temática muito importante que eu vou insistir porque é importante entenderem o que vem a ser esses serviços essenciais basicamente pela norma legislativa no caso de resolução são obviamente os serviços que não podem sofrer descontinuidade no âmbito do SUS e a resolução que eu tenho ela aqui na íntegra aqui e de acesso a todos ela cita esse serviço porque se parar por exemplo para serviço de finanças aquela emenda parlamentar tão importante e nós somos gratos eu falo em nome até da população a diversos deputados que fizeram várias emendas parlamentares a favor dos usuários nessa crise ela não gira ela não dá continuidade só estou dizendo o exemplo da finança mas obviamente ao longo nós vamos dizer vários outros exemplos da Secretaria de Saúde pode continuar por favor a questão da operacionalização da vacina que foi o objeto principal do nosso convite aqui nós entendemos que ela obedeceu sim os critérios do plano nacional de imunização e da deliberação CIB SUS nós estamos lá no começo eu fiz a apresentação do slide dizendo a quão é importante as deliberações CIB a gestão da saúde não faz o ato meramente discricionário ela se faz por atos coligados de outras instituições que são complementares como eu citei os COSENS como eu citei a CIB e dessa forma pode continuar essa apresentação nos foi repassada eu até por ser mais da área de auditoria jurídica eu peço já escusas aos colegas que busquei fizemos uma discussão belíssimas com dezenas de colegas ao longo das últimas semanas para tentar apresentar o máximo possível de informação aos nobres deputados mas talvez coisas por minha incapacidade de expertise talvez eu não seja capaz mas eu tenho certeza que caso sejam acionados todos os demais colegas que trabalham nas respectivas áreas assim o farão como já estão fazendo vários colegas das regionais por exemplo esse foi o cronograma que nos foi repassado da operacionalização da vacina o senhor pode dizer o senhor pode dizer por gentileza repassado por quem esse quando foi passado por colegas aqui a fonte do sistema de formação de insumos estratégicos foi passado por colegas da vigilância sanitária interessante o deputado Cassio essa CPI solicitou e até hoje não recebeu mas para a defesa já foi concedido muito obrigado ok pode seguir a operacionalização da vacina em Minas pode passar por favor uma outra dúvida que tem sido recorrente só caiu aqui para eu ver não ainda tem 12 minutos quer dizer tem 7 minutos ainda vamos lá a operacionalização da vacina que tem sido recorrente também essa dúvida que a Secretaria de Saúde ela já fez sim outras vacinações como a questão da influência da febre amarela e a Secretaria de Saúde por definição legal aí eu vou citar 8080 ela coordena em caráter complementar executação e serviço de vigilância epidemiológica bem como eu cito também que está aí do lado o decreto 47769 que é o decreto de competência da Secretaria de Saúde que também permite que a Secretaria de Saúde execute vacinação direta na população e por fim dizer que a vacinação ocorreu de forma gradativa dos trabalhadores não foram todos os trabalhadores que foram vacinados ela vem sendo executada infelizmente não tem vacina para todos e ela está sendo executada ainda de forma gradativa seguindo o rito ordinário nada nada de extraordinário está sendo feito junto aos trabalhadores da Secretaria de Saúde e o último slide por gentileza é um slide cumprindo aqui o tempo de 14 minutos é um slide de agradecimento novamente obrigado 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 deputados aqui presentes a qual saúdo os demais deputados pela oportunidade porque realmente eu particularmente tenho a honra de coordenar o movimento da SESC que é um movimento que reúne não só os trabalhadores de saúde mas também os prestadores de saúde os terceirizados os cedidos a outros órgãos estou estou não sou presidente da associação de especialistas em política de gestão de saúde e também em diversos grupos com quase dois mil colegas nós infelizmente vimos coisas nessas últimas semanas que não precisaríamos estar sofrendo teve colega que foi contaminado duas vezes depoimentos assim trabalha até dez horas na saúde teve colegas grávidas que não deixaram de trabalhar tivemos colegas que teve a casa vilipendiada colegas em grupos de família isso é uma realidade que realmente foi triste e está sendo ainda por isso que eu agradeço muito ao deputado eu agradeço na presidência da CPI que está tendo a sensibilidade que eu percebi principalmente de hoje nas últimas sessões de entender que os trabalhadores de saúde eles são parte importante nesse processo e não mereciam estar passando por isso então eu termino tempestivamente a fala me coloco à disposição para as perguntas e espero poder contribuir muito obrigado eu agradeço muito ao senhor Gustavo Ribeiro Bedran presidente da associação de especialistas em política pública e gestão do estado de minas gerais eu gostaria de pedir ao governo do estado da secretaria que tenha a mesma presteza em fornecer as informações dessa CPI que teve para a associação porque infelizmente ainda não temos à disposição as informações sua tabela vai ser de extrema utilidade para essa CPI porque ainda não temos essa informação pelos meios oficiais que deveriam ter sido enviados para essa comissão mas que bom que a gente vamos poder continuar será de bastante utilidade tenha certeza disso com a palavra o deputado Cássio Soares muito obrigado presidente deputado João Vítor Xavier quero agradecer que também as informações trazidas pelo senhor Gustavo Ribeiro Bedran presidente da associação dos Especialistas em Políticas e Gestão de Saúde do Estado de Minas Gerais que sem sombra de dúvida todos esses trabalhadores funcionários públicos estão sendo muito relevantes principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo neste último ano e sobretudo com essa segunda onda de certo modo avassaladora trazendo aí um número de mortos muito considerável números tristes lamentáveis e isso sim é triste caro Gustavo e todos pessoas que estão perdendo a vida pessoas que estão entubadas em UTIs pessoas que estão aguardando na fila para poderem ser atendidos porque não tem vaga suficiente para todos e vivendo um momento extremamente delicado talvez jamais visto no nosso Estado de Minas Gerais no nosso Brasil estrutura do serviço de saúde incapaz de atender a necessidade e a demanda de todos os pacientes que esperam merecem e precisam de um bom atendimento Minas Gerais no ano passado Axel Lembré foi o único Estado da Federação que gastou menos em saúde em relação ao ano anterior especialmente no ano da pandemia no ano em que investimentos deveriam acontecer de forma planejada de forma eficiente para que os danos neste momento fossem os menores possíveis é claro nós estamos vivendo momentos sui generis mas um planejamento nós já estamos há um ano vivenciando essa pandemia um pouco mais de um ano um planejamento já teria dado conta de minimizar muitos danos isso sim é lamentável isso sim é abominável servidores todos eles merecem ser vacinados desde que a ordem de prioridade fosse respeitada nós temos nos tempos atuais servidores da linha de frente repito me desculpem pela repetição mas me parece que ainda tem muita gente que não quer compreender nós temos ainda médicos enfermeiros fisioterapeutas lidando na linha de frente em UTIs que ainda não foram imunizados nós temos pessoas com comorbidades que ainda não foram imunizadas isso para mim já basta a justificativa não há que outros trabalhadores de setores administrativos tenham sido vacinados na frente destas de todo modo vamos seguindo os nossos trabalhos eu gostaria de saber do senhor Gustavo Ribeiro Bedrã se a associação dos especialistas em políticas e gestão de saúde do estado de Minas Gerais dispõe de dados sobre o quantitativo ou percentual de seus associados que receberam a vacina contra a covid-19 só uma questão de ordem presidente qual que é o tempo normalmente que eu tenho para resposta o deputado Cárcio tem 20 minutos para sua explanação ele já gastou 4 dos 20 minutos então entre perguntas e respostas 20 minutos eu quero deixar o senhor bem à vontade as perguntas são muito objetivas eu pediria que as respostas também fossem extremamente objetivas para que a gente tenha tempo de claro perfeitamente justamente em questão de respeito a vossa excelência respondendo a sua pergunta de forma objetiva não temos precisamente esse número não temos tudo bem a associação recebeu denúncias ou queixas de profissionais de saúde acerca do processo de vacinação contra a covid-19 no estado especialmente em relação ao não atendimento da ordem de priorização preconizada pelo plano nacional de imunização denúncias de servidores expondo a não observância da fila nós comentamos várias denúncias como por exemplo vimos em termos jornalísticos denúncias de servidores que às vezes estão disponibilizados para outro órgão etc que não são da linha de frente tomaram vacinas mas são formações gerais passadas pelos órgãos de imprensa deputado se me permite só uma colocação claro eu não vou gastar mais que 30 segundos para fazê-lo é necessário vacinar todos os profissionais da linha de frente isso é indúvidoso isso é critério definido o PNI isso não tem o que discutir mas também da mesma forma nós entendemos aí é uma questão de conceito de gestão por isso que na apresentação a gente tentou abordar bem a questão da CIB a questão da missão da gestão do profissional dos APGS que eu estou agora representando os profissionais que garantem a logística da imunização a regulação da assistência a questão dos profissionais da linha de frente que garantem a compra de insumos de equipamentos a qualidade da assistência estamos cuidando assim do combate na forma que pode trazer maior efetividade em termos de estratégia da saúde coletiva e impacto social impacto social sempre nosso maior norte só isto entendemos ou usamos com todo respeito o excelente a concluir para justificar a vacinação dos trabalhadores da gestão da Secretaria de Saúde tampouco faz sentido alegar que os servidores da regional de BH não poderiam estar sendo vacinados junto com da Secretaria Central que é uma outra dúvida que gerou muitos questionamentos é uma questão simples de logística pois afinal a SRS BH e o nível central estão no mesmo município e por fim deputado queria deixar bem claro também já concluindo que eu acho que vai sanar a dúvida de que eu vi que na colega que me sucedeu foi uma dúvida muito recorrente o sistema o CIPNI que é o sistema de informação do plano nacional de imunização módulo COVID ele diferente de outros sistemas de imunização o cadastro dele é da forma nominal justamente para isso para dar maior transparência e a rede de frios da Secretaria de Saúde nada mais foi do que uma sala de vacina da Prefeitura de Belo Horizonte então o senhor quer dizer da Secretaria de Estado de Saúde a rede de frio da Secretaria de Estado de Saúde funcionou como uma sala de vacina da Prefeitura de Belo Horizonte tanto é que o que que os números todos os profissionais foram faturados através do município mas por uma questão mera de logística em vez de ir para o município e voltar já ficou na rede de frios o senhor me desculpe há controvérsias ok não claro eu só estou explicando como é que foi a própria subsecretária em vigilância em saúde disse que a Prefeitura não teve a ver da vacinação que aconteceu na rede de frios dos servidores da Secretarista do Auto Saúde eu só peço o senhor está o senhor já utilizou o tempo do senhor e o senhor está entrando aqui nessa esfera que não não é pertinência para o momento depois sem problema algum o senhor terá toda a condição de esplanar as necessidades que achar por bem tudo bem deputado é o senhor Gustavo eu queria ainda que o senhor pudesse nos dizer associação poderia dizer se os associados que constam na lista de servidores vacinados pela Secretarista do Auto Saúde deveriam ou não ter sido vacinados na ordem de prioridade que lhes foi dada em conformidade com as normas pertinentes ou seja o plano nacional de imunização o senhor concorda que eles estavam dentro do momento adequado para serem vacinados mesmo tendo médicos enfermeiros e outros profissionais da linha de frente que não tinham sido vacinados ainda respondendo objetivamente sim eu concordo pois como eu disse a sala de vacina que foi disponibilizada pela Prefeitura de Belo Horizonte junto à Secretaria de Saúde para vacinar eles a Prefeitura por uma questão discricionária do gestor e aí volta a insistir não cabe a nós fazer esse juiz de valor resolveu vacinar concomitantemente os idosos e os trabalhadores de saúde se por exemplo título hipotético que tivemos isso em outros lugares fossem não fossem vacinados idosos com certeza todos os profissionais de saúde também já teriam sido vacinados obedecendo os critérios aí eu digo não só do PNI que é importante observar mas os critérios também definidos em colegiado pela CIB porque a decisão é sempre colegiada sim o senhor concorda que um estagiário de design que estava em home office também estava dentre os trabalhadores prioritários para serem vacinados naquele momento eu não tenho essa informação o senhor está afirmando que teve um estagiário que esse estagiário não é afiliado da associação então eu sinceramente eu respondo é que na lógica do senhor se me permite o senhor Gustavo e nossos colegas parlamentares toda a população mineira na lógica do senhor qualquer trabalhador que garanta a continuidade da prestação de serviço merecia ser considerado prioritário nessa lógica todos os servidores da secretaria de fazenda que faz os pagamentos e os repasses financeiros para secretarias deveriam ter sido vacinados todos os servidores da secretaria de planejamento que fazem as dotações orçamentárias orçamento enfim deveriam ter sido vacinados todos os servidores dessa casa assembleia legislativa de minas gerais que vota o orçamento deveriam ter sido vacinados então nessa lógica infelizmente a argumentação eu acho que não não cabe dentro dentro dessa razão colocada mas de todo modo senhor presidente eu agradeço mais uma vez a condição de senhor estar aqui prestando a defesa os esclarecimentos da classe que o senhor representa que o senhor está aqui representando através da associação e será sempre muito bem-vindo na casa do povo devolvo a palavra senhor presidente já agradecendo mais uma vez e me dando como satisfeito obrigado deputado Cásso Soares eu só queria fazer uma pergunta para a vossa excelência eu quero repetir o que já disse algumas vezes não há pelo menos de minha parte questionamento sobre o direito à vacinação dos servidores como é um direito de todo cidadão brasileiro mas todo cidadão brasileiro tem uma fila eu tenho direito de vacinar mas meu pai que tem 76 anos foi vacinado primeiro do que eu foi vacinado primeiro do que minha mãe que tem 71 ele já tomou a segunda dose minha mãe ainda tomou a primeira eu não tomei nenhuma então existe um cronograma o que me parece dentro inclusive do que disse o deputado Cássio é que este cronograma não foi cumprido como disse a sua antecessora como disse aqui o ministério público como disseram outras pessoas não foi cumprido no entendimento da associação dos especialistas em política de gestão do estado de Minas Gerais que tem certeza pela formação dos profissionais não apenas o espírito de corpo deve prevalecer mas a ética na defesa do trato da coisa pública o senhor entende que o cronograma foi rigorosamente seguido eu entendo como eu já expliquei o cronograma estabeleceu estou corrigindo o nobre deputado por essa lógica minha os trabalhadores da saúde sim eles estão na frente por definição do ministério da saúde dos trabalhadores dos colegas da CEPLAG dos colegas da fazenda dos colegas da cultura dos colegas do meio ambiente essa definição veio de cima ela tem uma razão de existir é a mesma que existe em outros países por exemplo tem lógica em se vacinar primeiramente os trabalhadores da saúde com relação mas não foi essa a pergunta que eu fiz a pergunta que eu fiz é se dentro da ordem dos trabalhadores da saúde porque como eu disse existe ordem inclusive para os trabalhadores da saúde se o senhor entende que a ordem inclusive para os trabalhadores da saúde foi seguida até porque me causa estranhamento por exemplo o secretário de saúde de Belo Horizonte foi vacinado há 15 dias atrás ou menos do que isso ele é até mais velho do que o secretário do estado que vacinou dia 19 de fevereiro então essa lógica que queria entender por parte desse processo essa lógica eu não tenho como te responder mas eu te falo o seguinte na deliberação da CIB deixa muito bem claro que os trabalhadores que realizam suas atividades é o item 9 no memorando circular por exemplo 6-2001 da Secretaria de Saúde a deliberação da CIB não o plano nacional de imunização sim por quê porque a deliberação da CIB isso deixa muito bem claro ela pode ser sim porque o plano nacional de imunização fala observados os critérios regionais e quem define esses critérios regionais é pactuado pela CIB é sempre colegiado aí eu concordo com o senhor a decisão é do gestor máximo é do secretário mas a decisão é do gestor máximo secretário que formulou a normativa que foi votada pela CIB transformando em regra aquilo que não estava no PMI adaptando ao entendimento dele de vacinar a CI e a sua equipe a questão a partir do momento que é deliberada eu não posso desconstituir toda uma comissão toda uma CIB a CIB existe como órgão colegiado a CIB tem o poder inclusive de vetar como já vetou várias normativas várias obrigada várias propostas da alta administração mas a partir do momento que existe essa deliberação que existe essa possibilidade que fala dos trabalhadores de saúde volto a insistir eu acredito que por uma questão discricionária da prefeitura de Belo Horizonte optou-se por vacinar concomitantemente quem? os idosos junto com os trabalhadores de saúde mas eu concordo com o senhor que a decisão é da alta administração foi do secretário de saúde concordo minha parte eu agradeço obviamente essa CPI tem por objetivo de ouvir a todos e até por isso fizemos questão de convidar também as associações que representam os servidores públicos do estado de Minas Gerais gostaria apenas de destacar com muita clareza que de dezenas de pessoas já ouvidas por essa CPI vossa excelência é o único que tem essa compreensão eu e meus colegas não dizendo que vossa excelência não tem o direito de ter essa compreensão mas até aqui nessa CPI é uma compreensão exclusiva de vossa excelência a qual eu represento diversos colegas com a palavra o deputado sargento Rodrigues pelo tempo de até dez minutos depois podendo ter três minutos para a sua réplica e que serão considerados para todos os deputados atendendo aquilo que foi questionado no primeiro na primeira oitiva os dez minutos com mais os três seguintes de maneira discriminada para que fique bem claro o tempo utilizado para cada deputado com a palavra por até dez minutos deputado sargento Rodrigues obrigado presidente queremos agradecer e a presença do senhor Gustavo Ribeiro Bedrana se faz presente agora neste momento na comissão parlamentar de inquérito senhor Gustavo o senhor começou a relatar aí mas acabou que quem estava lhe perguntando fez outro tipo de questionamento eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer melhor sobre essa sala que sala é essa onde determinados servidores foram imunizados quando é que isso aconteceu onde é a localização dessa sala dentro do estado de Minas Gerais e se o senhor lembra a data se o senhor lembra o mês quando que isso aconteceu por favor obrigado pela pergunta deputado prazer em revê-lo com relação a sala eu vou ler de novo eu vou explicar acho que fica mais fácil a prefeitura de Belo Horizonte como é que funciona as vacinas saem do ministério vão para o estado através da rede de frio do estado elas são disponibilizadas para os demais para sua respectiva capilaridade no interior com relação que eu acredito que é o grande objeto da CPI que foi preliminarmente depois abriu o escopo para o interior da vacinação dos colegas da nível central da Secretaria de Saúde e SRSBH essas vacinas foram faturadas como todas em nome do município e depois uma questão tão somente logística elas ficaram na rede de frio elas não foram e voltaram do município para a rede de frio ela fica deputado na rede de frio da Secretaria de Estado de Saúde salvo engano na Gameleira fui lá muitos anos atrás e respondendo também a pergunta do senhor nada mais é do que o que do que quando eu falo sala de vacina é como se a Prefeitura de Belo Horizonte criasse literalmente uma sala de vacina na rede de frio então a questão da senha que passou senha que não passou senha etc e tal eu não vejo dessa forma eu vejo como a Prefeitura liberou o cadastro os servidores da Secretaria faziam vacinação cadastrava nominalmente como é esse tipo no módulo Covid o nome dos vacinados e todos entravam exatamente no tanto é que eles entram no quantitativo da Prefeitura porque a sala é da Prefeitura deputado sargento Rodrigues eu queria pedir uma permissão a vossa excelência apenas porque me incomoda a repetição desse termo eu vou recompor o tempo que for gasto para a vossa excelência o senhor está dando uma informação ou uma opinião e gostaria de destacar para o senhor que o senhor está numa CPI e que a sua informação é contraditória com a informação da secretária adjunta do Estado de Minas Gerais que falou a essa CPI contrária a fala dela a secretária de adjunta de vigilância sanitária que é a responsável por esse setor sua fala é contraditória com a dela então eu gostaria de saber se o senhor está dando uma opinião ou se o senhor está dando uma informação ou essa CPI como eu disse preliminarmente no início da apresentação a minha formação a minha atuação é na área de auditoria corrigidoria jurídica eu posso às vezes aí eu peço escusas do senhor de às vezes cometer algum lapso mas o que eu fiz nós procuramos juntamente com a colega fazemos reuniões fizemos algumas reuniões com colegas técnicos inclusive da subsecretaria e a informação informação que nos foi repassada aí eu não estou dando minha opinião eu estou dizendo que a informação que me foi repassada é essa informação pode dizer por quem porque é contraditória que a informação foi repassada pela secretária que cuida especificamente desse setor é eu não dependendo nós podemos inclusive aqui aprovar uma cariação para entender o que está acontecendo a informação foi repassada por vários colegas inclusive da subsecretaria o senhor pode nos nominar essas pessoas olha foram vários colegas que explicaram essa questão eu acho que a melhor forma da gente resolver isso é no papel é documentalmente porque eu estou aqui verbalizando a informação que me foi repassada mas eu tenho certeza absoluta a partir do momento que o senhor na qualidade de presidente da CPI enviar um requerimento para a secretaria de saúde e tiver a assinatura seja da subsecretária ou seja do mas nós já fizemos isso nós mais do que enviar um requerimento nós fomos ouvi-la e as informações dela são absolutamente divergentes das que o senhor está nos apresentando eu não estou presente então eu gostaria de saber se o senhor está dando uma opinião do senhor ou se o senhor está nos trazendo um fato técnico da maneira com que foi feito esse processo porque não corresponde a informação pois não deputado vou esperar ele acabar de responder vossa excelência para que eu possa novamente inquirir ok e será recomputado o tempo de vossa excelência eu peço a assessoria que pare o tempo em 7 minutos e 30 segundos ok eu vou ler só essa frase para responder a pergunta do senhor presidente através do SIPNI do sistema de informação do programa nacional de imunização módulo COVID foi criada uma sala de vacina na rede de frio da secretaria estadual de saúde vinculada à prefeitura de Belo Horizonte essa informação então eu peço que o senhor por favor envia essa CPI no prazo de 5 dias úteis a informação de quem prestou essa informação para a associação de vossa excelência o nome da pessoa o cargo que ela ocupa que o senhor envie no prazo de 5 dias sim senhor assim eu farei posso continuar presidente tem a palavra o deputado sargento Rodrigues peço que seja recomposto o tempo para 7 minutos e 30 segundos que era o tempo que tinha o deputado antes da minha interrupção presidente eu já inclusive já antes de vossa excelência fazia a solicitação verbal ao o senhor Gustavo Ribeiro Bedrã já solicitei a nossa consultoria a o requerimento solicitando a informação específica desse assunto presidente para não cair naquele global ou seja a data que o fato ocorreu se essa senha foi repassada ou não qual foi a ordem de serviço o ato administrativo com a sua fundamentação legal quem são esses servidores o nome completo o cargo a função o setor de lotação então só para vossa excelência tomar conhecimento eu solicitei a consultoria que está terminando de elaborar esse requerimento será será acolhido deputado perfeitamente eu gostaria de perguntar ao senhor Gustavo Ribeiro Bedrã em relação aquilo que disse aqui a senhora Núbia o senhor tomou conhecimento que os servidores da prefeitura de Belo Horizonte repassaram a senha aos servidores da Secretaria Estadual de Saúde para fazer essa vacinação respondendo novamente com a frase não se trata de repasse de senha no meu entendimento no meu entendimento se trata exatamente dessa frase dessa informação que me foi repassado por colegas técnicos da Subsecretaria de Vigilância através do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização módulo COVID que inclusive é nominal foi criada uma sala de vacina fisicamente na rede de frio da Secretaria Estadual de Saúde vinculada obviamente com a anuência da prefeitura de Belo Horizonte deputado perfeito bom o presidente nós estamos diante de uma afirmação que os servidores municipais de Belo Horizonte vacinaram os servidores da saúde do Estado de Minas Gerais numa sala cedida pelo Estado o senhor sabe nos informar a data que isso aconteceu deputado só corrigindo a fala do senhor se me permite eu ouso com todo devido respeito perfeitamente não foram servidores da Prefeitura de Belo Horizonte e sim os próprios servidores da Secretaria de Saúde como eu disse eles tem competência legislativa para tanto com relação a data eu acredito que foi conforme apresentado naquele na apresentação eu tenho ela impressa aqui pegando aqui só um minuto para o Biseca aqui eu acredito que tenha sido nessas datas das primeiras doses não sei precisar quando então eu te peço desculpa que não tem essa informação o que eu sei eu sei o que eu não sei simplesmente eu tento buscar conforme decidido pela presidência ou eu sugiro que solicite diretamente o gabinete que com certeza ou a Prefeitura de Belo Horizonte a Prefeitura de Belo Horizonte deve ter essas informações sim ok o senhor Gustavo o senhor confirma então que as doses que deveriam ter sido repassadas ao município de Belo Horizonte a quem compete a operacionalização e a vacinação segundo o PNI elas não foram elas não chegaram a ser entregues fisicamente à Secretaria Municipal de Saúde mas permaneceram lá na Secretaria de Estado de Saúde foi isso? como eu informei por uma questão meramente logística em vez de ir e voltar as doses para a rede de frio inclusive pela ordem senhor presidente pela ordem pela ordem deputado eu primeiro quero parabenizar o deputado sargento Rodrigues pela arguição e salientar aqui que o nosso convidado não está sendo objetivo nas respostas o sargento Rodrigues fez uma pergunta muito clara se ele acha que as vacinas foram desviadas ou não simplesmente isso foram ou não foram eu complemento a pergunta do deputado sargento Rodrigues que considero também muito oportuna pergunto a vossa excelência se de maneira objetiva se o senhor tem a compreensão que legalmente a prefeitura o governo do estado poderia não ter feito esse envio porque aí ah se foi por uma questão de logística ou não isso é juízo de valor isso é juízo de valor pessoal estou perguntando se legalmente na avaliação do senhor o senhor pode afirmar que o governo do estado poderia não ter feito o envio dessas doses o ato de gestão é um ato discricionário então cabe a resposta tanto sim quanto não respondendo objetivamente senhor presidente o governo poderia não ter feito sim ele poderia não ter feito ele poderia não ter criado essa sala de vacina com a anuência da prefeitura poderia não ter criado não estou perguntando se poderia não ter enviado as vacinas para a prefeitura é isso que eu estou perguntando se o senhor o senhor é um especialista em gestão sim senhor e é presidente de uma entidade dos especialistas de gestão então o senhor entende como um especialista de gestão secretário de estado de saúde que é um gestor de saúde poderia não ter enviado as doses para a prefeitura de belo horizonte a questão é que foi faturada em nome da prefeitura se não tiver sido faturada se essas doses não foram não serem da prefeitura que as doses são da prefeitura foi faturada em nome da prefeitura então tecnicamente falando essas doses foram para a prefeitura sim fisicamente falando não por uma questão que eu acredito de logística aí eu não estou falando de juiz pessoal eu acredito que os técnicos tem toda uma razão para poder justificar esse ato de não ficar transportando vacina para um lado para o outro elas permaneceram lá mas respondendo de novo a pergunta do senhor sim o secretário de saúde poderia não ter feito isso mas ele com relação a vacina é exatamente isso que eu já informei o deputado sargento Rodrigues bom espero que a nossa assessoria esteja computando o tempo com as nossas contribuições que foram dadas pelo presidente e o relator mas eu também sei tem seis minutos deputado perfeitamente presidente o senhor Gustavo o senhor então confirmou para nós que as doses que iriam para a prefeitura de Belo Horizonte fisicamente permaneceram na secretaria de saúde para essa sala de imunização que foi criada e escrituralmente elas foram remetidas para a prefeitura de Belo Horizonte foi isso aí o senhor confirmou sim senhor bom contabilmente falando em termos de faturamento sim sim senhor sim mais uma vez presidente a gente percebe claramente em que pese o senhor Gustavo Ribeiro defender aí claramente a posição dos seus filiados e dos seus sindicalizados ocorre que houve um cometimento grave eu diria presidente sob a luz da lei 8.429 barra 92 lei de incruidade administrativa mas o plano nacional de imunização e as demais leis que regem essa matéria e que nos auxilia na CPI e com os princípios norteadoros da administração pública presidente e todos nós que aprendemos logo no início do por direito que a legalidade impessoalidade a publicidade faltaram ao secretário de saúde e faltaram também aqueles gestores que estavam ali e que deveriam que tem o dever de serem transparentes e seguir o plano nacional de saúde não compete e aí penso diferentemente no senhor Gustavo I Bedrão não compete ao secretário de saúde decidir quem é que ele vacina na frente ou não vacina na frente isso nos confirma mais ainda que a direção da CPI está absolutamente correta mas para que essas essas eu diria esses questionamentos e essas dúvidas que possam ficar aqui para alguns colegas deputados é necessário que a gente traga aqui o secretário municipal de saúde para que ele explique como é que foi essa essa forma esse faturamento por que que ele tomou essa decisão também de permitir isso porque houve a quiescência do secretário municipal de saúde para que isso acontecesse o secretário de saúde e aqueles que estão sob a sua sobre a sua hierarquia e que participaram desse tipo de ato cometer um ato no mínimo de improbidade administrativa porque violaram princípios norteadores da administração pública isso não resta independente da opinião ou do posicionamento aqui do nosso convidado o senhor Gustavo Ribeiro Bedrano mas e para isso a outra ponta a outra ponta nós precisamos trazer aqui também o secretário municipal de saúde para que essas informações possam ser devidamente esclarecidas o requerimento presidente está sendo formulado pelo nosso competentíssimo consultor doutor Eustac que nos auxilia e daqui a pouco ele estará disponível para outros colegas deputados deputado Roberto Andrade Guilherme da Cunha Zé Guilherme Rafael Martins Zé Reis todos os demais colegas deputado Cássio relator caso queiram também assinar conosco esse requerimento que eu acredito ser de fundamental importância muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues eu passo a palavra para o deputado Roberto Andrade também pelo tempo de 10 minutos caso necessário com réplica de mais 3 presidente senhor Gustavo eu queria que você me esclarecesse porque é uma questão de o que é um profissional de saúde que é um profissional que trabalha na área de saúde que quando se fala em prioridade e você inclusive cita outros países se puder dar algum exemplo de algum país porque quando se fala em profissional de saúde a gente sempre lembra do médico do enfermeiro do fisioterapeuta mas a gente inclusive está vivendo nessa questão de pandemia a importância da questão logística eu citei o exemplo do hospital em Viçosa que está recebendo esses remédios de sedação diariamente no fim da Lavalha e você precisa de pessoas que estejam gerenciando fazendo a gestão dessa logística também da vacinação enfim os critérios usados por outros países pelo próprio Ministério da Saúde pela recomendação do Ministério pela Secretaria de Saúde do Estado quando ela classificou as prioridades ela levou em consideração também os profissionais de saúde que seriam imprescindíveis que seriam estratégicos nesse momento de pandemia na Secretaria de Saúde ou só aqueles que estariam correndo um risco maior de contaminação pelo Covid uma palavra é só dois minutos obrigado eu gosto de respeitar obrigado pela pergunta nobre deputado é muito salutar escutar uma pergunta dessa porque é muito importante eu acho que das principais funções nossas que estão aqui representando os trabalhadores é mostrar para a sociedade na casa do povo esse real impacto social que nós fazemos citando o país eu cito o país da França que eu tive contato que realmente priorizou-se os profissionais de saúde e em outros países salvo engano até a Suíça priorizou-se também os gestores máximos do país porque eu entendo sim que os gestores máximos os deputados inclusive eles têm que ser imunizados para que a continuidade da prestação jurisdicionada do Estado não seja ininterrupta no plano nacional de imunização nós podemos ver no item 12 demais trabalhadores da saúde incluindo administrativos quer dizer que administrativos é apenas a forma de se executar aquele trabalho pois na Secretaria de Saúde também temos administrativos e temos serviços que são realizados diretamente em contato com a sociedade e respondo continuando a resposta e já concluindo deputado eu vou citar apenas um exemplo que uma colega me passou da superintendência de redes de atenção à saúde e eu vou citar só pequenos nove itens que merecem total compreensão por parte dos deputados da sociedade que são ininterruptos são essenciais não poderiam parar como por exemplo monitoramento isso dentro de uma pequena superintendência eu não estou falando da finanças eu não estou falando da gestão eu não estou falando da regulação eu não estou falando da vigilância sanitária eu estou falando de uma pequena superintendência que é o monitoramento e cálculo dos indicadores assistenciais e projeção de casos de leitos necessários a gestão do plano de contingência macro regional a coordenação da ação estratégica cuida de minas que acima de tudo eu insisto cuida de minas ele busca garantir a integralidade e continuidade do cuidado aos usuários do SUS nesse momento de pandemia a elaboração de diversas notas técnicas e guias e cartilhas para auxiliar os municípios como é papel da Secretaria de Estado de Saúde ida a campo diretamente no campo através de suas equipes interdisciplinares aí a Secretaria de Saúde também tem diversos profissionais da área da saúde obviamente elaboração e orientações prevendo recursos destinados a contratação de equipes como por exemplo de saúde mental que infelizmente a saúde mental está sendo não preciso dizer por que bem afetada reestruturação de políticas como Valora Minas doenças raras rede materna infantil imagine se esses profissionais pararem o sistema de gestão para aí a ponta para não vai ter agulha para o profissional da ponta não vai ter orçamento para o profissional da ponta a gestão é muito importante e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de mostrar para a sociedade já concluindo quanto é importante a gestão do sistema estadual de saúde através da Secretaria de Estado de Saúde isso eu estou falando só de uma superintendência não menos importante e poderia aqui ficar discutindo várias e várias ações que estão sendo realizadas então também fica um convite deputado a quem tiver oportunidade puder é claro de passar um dia na Secretaria de Saúde conhecendo os diversos setores e conhecendo a respectiva atuação porque você vai numa caixinha da saúde mental depois você vai na outra caixão vai numa caixinha da assistência farmacêutica vai na regulação vai na vigilância é muito lindo e necessário e urgente esse trabalho dos colegas e insisto de maneira nenhuma estou fazendo defesa de nenhuma alta administração mesmo porque não tem competência nem é meu interesse meu interesse é contribuir com a verdade real dos fatos obrigado deputado muito obrigado senhor Gustavo eu queria aproveitar o restinho do tempo e desculpa aí o presidente João Vítio Xavier a insistência do assunto mas mais uma vez não tenho que se desculpar a vossa excelência tem uma presença exemplar nessa CPI como em tudo na sua vida pública tem a sua disposição o tempo deputado muito obrigado deputado João Vítio sempre gentil e competente naquele tudo que assumem na Assembleia para fazer exemplo disso foi lá na CPI das barragens agora também da mesma forma mas aí mas aí presidente eu vou voltar a insistir de como essa questão de Belo Horizonte está impactando está sempre vindo à tona nessa CPI então eu insisto que enquanto antes a gente escute esse secretário de Saúde de Belo Horizonte até para ele esclarecer hoje nós já tivemos uma nova versão dessa questão de sala de vacina inclusive até para ele se defender talvez isso pode ser uma coisa até corriqueira um município pedir ao estado que tenha uma estrutura para se fazer a vacinação agora quem vai vacinar quem foi a lista quais foram os critérios são outros detalhes mas eu acho que isso aí precisa ser esclarecido dentro dessa CPI e nós temos falado muito disso enquanto isso não foi esclarecido toda reunião não vamos ficar falando desse assunto seria isso presidente muito obrigado pelas palavras a mim dirigir muito obrigado muito obrigado deputado Roberto Andrade eu questiono se mais algum deputado membro titular dessa CPI gostaria de fazer uso da palavra deputado Ulisses Gomes vossa excelência está inscrito gostaria de utilizar a palavra sim presidente vossa excelência tem pelo tempo de 10 minutos com mais 3 minutos para a réplica caso necessário quero cumprimentar Gustavo Ribeiro presidente da associação Gustavo eu confesso que eu não conheço a dimensão da associação você poderia esclarecer para nós se tem esses dados disponíveis de quantos associados tem hoje na associação que vossa excelência representa deputado prazer em falar com o senhor boa tarde a associação ela é representada pela carreira em nível superior da secretaria de saúde que é chamada especialista em política e gestão da saúde nós temos creio tivemos muitas adesões graças a Deus nos últimos meses mas quando eu falo que somos a principal entidade representativa dessa categoria eu estou me referindo tão somente pelo quantitativo e pela qualidade dos nossos associados qualidade expertise e atuação creio que em torno de cinco centenas eu posso perfeitamente pegar esses dados e encaminhar para o senhor depois isso não é problema nenhum isso não é informação sigilosa a gente não tem problema muito pelo contrário a gente tem orgulho dos nossos associados de forma alguma é o interesse de se qualificar pelo contrário é para saber a dimensão mesmo sem medir esse aspecto que a excelência comenta você saberia me dizer na proporção desses dos associados quantos ocupam alguma função comissionada no governo não sei te dizer mas historicamente eu estou no estado desde 2008 praticamente conheço o estado desde 2006 nunca antes na história do governo de Minas Gerais tivemos tantos servidores de carreiras aí eu não me refiro somente a EPGS me refiro também aos TGS aos ALGAS que estão ocupando diversos cargos tanto da subsecretarias por superintendências por diretorias por superintendências regionais estamos tendo já tivemos mais viu deputado no começo do mandato depois teve um processo seletivo aí mas temos muitos graças a Deus por meritocracia tenho certeza os colegas a maioria claro que o cargo é livre nomeação livre exoneração mas por meritocracia nós temos muitos colegas que nos dão orgulho de estarem à frente de diretorias coordenações superintendências e até subsecretarias e aí eu não me refiro somente aos EPGS me refiro aos ALGAS aos TGS que são as demais carregas que compõem a Secretaria de Saúde bom no caso o comentário que você fez sobre a tal sala de vacina virtual que até então confesso que desconhecia isso ela não teria que ter se é que existe não tem que ser registrada no CNES no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde e onde eu posso encontrar essa informação para que a gente possa ter esse documento na Assembleia sabendo que sala é essa sala virtual de vacina eu não sei te responder deputado sendo bem objetivo você teria que ter o cadastro no CNES eu não tenho esse conhecimento técnico para responder o senhor com essa pergunta mas eu posso tentar buscar junto aos colegas da superintendência e responder o senhor mas eu não tenho essa informação desculpa não importante como representante dos especialistas eu achei que você poderia pelo menos confirmar isso mas tendo essa afirmação e essa confirmação se você puder depois encaminhar a CPI seria importante para nós por fim presidente eu queria um comentário sobre a fala do presidente Gustavo no que diz respeito a quando ele fala é que não sabe das datas de vacinação eu anotei aqui não sabe em qual lote foi feita a vacinação mas ele entende que a vacinação foi correta e aí eu me pergunto como que isso pode acontecer inclusive como vossa como vossa excelência mesmo o questionou presidente João Vitor inclusive diverge drasticamente praticamente a totalidade da afirmação que a subsecretária responsável pela por esse controle e a vacinação no estado a Janaína afirmou para nós então nós temos uma contradição eu quero reafirmar a fala de vossa excelência quando o indagou o indagou o convidado porque há uma contradição preocupante aquilo que a subsecretária afirma confirma nós inclusive estávamos no local ela detalhou como era o procedimento e o que o convidado afirma nós precisávamos ter uma condição de tirar essa dúvida quem está falando na prática aquilo que realmente acontece sem querer que julgasse quem está falando a verdade ou mentira mas o que é que acontece no estado porque nós temos uma associação de especialistas afirmando uma coisa e a subsecretária responsável afirmando outra coisa e essa dúvida que eu mesmo não sei hoje como afirmar qual que é o procedimento correto ou o que acontece no estado não fica a dúvida aqui de como a gente pode esclarecer essa questão que é essencial na forma como a gente está averiguando o procedimento de vacinação no estado é isso presidente o senhor poderia responder ah desculpa eu não entendi isso como uma pergunta eu entendi como uma colocação eu fiz uma pergunta que eu confesso estava anotada para as minhas então vai ser bom que o senhor vai poder antecipar causa muita estranheza o senhor diz o seguinte olha eu tenho absoluta convicção de que foi tudo legal no entanto vou repetir eu já fiz essa pergunta ao senhor o senhor não me respondeu existe uma lista de prioridade entre os próprios servidores da saúde com que base o senhor afirma que foi legal o senhor não sabe quando os próprios servidores foram vacinados eu estou respondendo com base na deliberação da CIB mas a deliberação da CIB ela não altera a ordem de vacinação entre os servidores ela não altera ela não pode alterar porque você tem uma ordem de vacinação entre os próprios servidores você tem os servidores da linha de frente você tem os servidores você tem uma escala ali entre esses servidores então se o senhor não sabe quando foram feitas essas vacinações como é que o senhor pode afirmar que elas foram feitas de maneira regular presidente pois não deputado deliberação da CIB não é lei não é lei é bom deixar isso claro porque senão eu fico falando porque se daqui a pouco apresentam a resolução um memorando uma portaria deliberação da CIB não é lei portanto violaram uma lei e me causa muita estranheza esse processo o senhor afirma o senhor afirma de maneira muito textual que foi tudo correto nós sabemos que não estou discutindo a vacinação dos servidores da saúde com o público externo estou discutindo a vacinação do público da saúde com o público da saúde o senhor disse que não sabe qual a ordem foi feita que o senhor não tem esses dados então como é que o senhor pode afirmar que foi correto que foi legal o senhor não tem os dados eu estou dizendo e volto a insistir que pelo que foi informado pelo que consta foi informado por quem consta aonde diversos diversos órgãos estão aqui pela deliberação da CIB vamos lá trabalhadores que exerçam as atividades de rede de frio trabalhadores que exerçam as atividades no laboratório de marco trabalhadores na farmácia de Minas almoço de fardo contato com o público geral que é o memorante circular através da deliberação da CIB que foi feita nesses parâmetros deputado eu ouso dizer existe uma ordem entre eles sim 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 eu estou perguntando se essa ordem foi seguida se a prefeitura de Belo Horizonte decidiu concomitantemente vacinar os idosos e os trabalhadores de saúde aí claro não teve vacina para vacinar todos os trabalhadores administrativos a sala de vacina que foi disponibilizada pela prefeitura de Belo Horizonte para vacinar os trabalhadores da secretaria de saúde como não tinha idoso eu acredito aí é opinião minha eu não tenho como afirmar isso então é uma opinião não é um fato estatístico não é não é um dado o senhor não está apresentando um dado está apresentando uma opinião sim senhor é uma opinião porque eu não tenho eu não faço parte da alta administração como eu disse já algumas vezes a minha opinião que por não ter idosos por exemplo nessa sala de vacinação que foi disponibilizada pela prefeitura de Belo Horizonte para vacinar os trabalhadores da secretaria de saúde é obviamente uma questão logística foram vacinados vários trabalhadores aí eu concordo com vossa excelência eu vou dizer ao senhor por que que eu faço essa pergunta sim porque eu não tenho como afirmar eu não tenho como afirmar de maneira nenhuma eu não faço parte da alta administração acho que quem tem como responder o senhor precisamente é o gabinete então eu gostaria que fosse consignar consignar de alta que o senhor não tem como afirmar aquilo que o senhor havia afirmado antes é isso né eu não eu tenho como afirmar que acredito que seguiu-se os preceitos legais certeza eu não tenho nenhuma e isso pode consignar e isso pode consignar em alta o presidente da associação diz que não tem certeza não tem absoluta certeza não tem certeza nenhuma afinal da pergunta do senhor e foram estritamente cumpridos todos os requisitos como por exemplo o colega perdão é excusas pela pela sem problema pode ficar à vontade o nobre deputado disse do estagiário de design não sei o que eu nem tinha conhecimento desse estagiário então eu eu tenho informações que nós não temos nós tentamos para melhor subsidiar para melhor transparência fazer reuniões com os colegas a gente montou várias salas eu falei gente eu vou graças a Deus recebi o convite novamente agradeço ao deputado por favor nos passem informações porque eu gostaria de deixar muito claro sei que tem outras pessoas que vão vir prestar esclarecimento colaboração aqui isso aqui é uma CPI é um processo investigativo do parlamento do estado então quando se for afirmado uma informação essa informação tem que ser verdadeira ok eu não tenho como lastrear eu não tenho não tenho não tenho como lastrear não há como lastrear a informação solicito que não apresente mas eu estou dizendo pode levar a um erro de avaliação dos membros dessa CPI mas eu estou dizendo que há indícios como a gente diz em auditoria há indícios de veracidade que foram cumpridos requisitos constantes na CIP há indícios quais são os indícios isso é importante a gente os indícios são as deliberações em que pese o deputado sargento Rodrigues não concordar logo na apresentação minha eu fiz questão de mencionar as deliberações da CIP porque a CIP eu não me parece que o senhor não compreendeu a minha pergunta eu não estou questionando a deliberação da CIP mesmo discordando da posição do senhor eu tenho uma uma convicção formada por tudo que estudei pelo que nossa assessoria já apresentou e por todos que eu já ouvi inclusive o Ministério Público inclusive outras autoridades de saúde eu pessoalmente discordo da avaliação do senhor mas isso como já dissemos aqui é uma questão de opinião e de avaliação o que eu estou dizendo é de maneira objetiva não tem como afirmar levando-se em conta que levando-se em conta que eventualmente a avaliação da CIP que eu concordasse com ela mesmo assim dentro dela haveria uma lista de prioridade que aí já não é decidido pela CIP a CIP segue o plano nacional de imunização que eu também li a deliberação da CIP eu gostaria de saber se o senhor pode me afirmar que foi seguido o plano nacional de imunização mesmo se levarmos em conta tendo a maior das boas vontades que a deliberação da CIP está correta que o secretário como diz o direito indúbio pro réu então usaremos esse princípio basilar do direito aqui na dúvida pro réu então levando-se em conta que há uma dúvida se a deliberação da CIP é válida ou não mas indúbio pro réu que a deliberação da CIP é eu não tenho como afirmar é correta eu gostaria de saber se o senhor pode afirmar não, não posso deputado presidente então não posso eu não tenho certeza eu não conheço eu não tenho eu não tenho os dados que vossa excelência vai ter se Deus quiser e aí o senhor já elimina com isso a terceira pergunta que eu te faria porque eu ouvi por exemplo do chefe de gabinete do secretário do atual que é o mesmo que é o mesmo aí continua ele me disse o seguinte na oitiva que fizemos com ele olha eu tive que deliberar quem da minha equipe seria vacinado e quem não seria vacinado ok cada um da equipe teve cada um dos chefes de departamento cada um fez a sua lista e disse fulano vacina beltrano vacina fulano é agora beltrano agora pela sua lógica então nós ou incorremos num erro de vacinar quem não devia ou no outro erro que é de deixar de vacinar porque se é todo mundo igual todo mundo devia ter sido vacinado então houve injustiça com os que não foram eu não tenho conhecimento para poder dizer isso presidente pois não presidente quando o chefe de gabinete responde isso a vossa excelência ele incorreu né ele e o próprio secretário incorreram aí gravemente né violando os princípios norteadores da administração pública ou seja é o princípio da legalidade da moralidade da impessoalidade isso não é um ato que deve ser decidido pela vontade pessoal do gestor mas sim do cumprimento do plano nacional de imunização tá aí a gravidade mais uma vez quando ele respondeu isso a vossa excelência presidente eu deputado sempre quando estou fazendo qualquer processo eu busco ter a dúvida da absolução pelo bem de quem está sendo avaliado no entanto nós estamos aqui diante de duas teses absolutamente divergentes se a tese apresentada por vossa excelência de que todos estão corretos todos deveriam ter sido vacinados que a deliberação da Ciba é correta então incorreu num erro de quem não permitiu que os outros fossem vacinados se essa tese não está correta então houve de fato um processo de benefício para alguns numa fila que não seguia a ordem porque as duas questões são incompatíveis ou uma está incorreta ou a outra está incorreta não é possível que as duas estejam corretas ao mesmo tempo concordo posso só complementar presidente se eu me permite perdão deputado também só para complementar eu entendo perfeitamente que o ato administrativo ele a discricionalidade tem limite eu entendo que o ato administrativo não é 100% discricionário ele tem que ser vinculado a observância de um determinado preceito legal aí eu concordo plenamente com vossa excelência presidente se tem que ser observado o preceito das deliberações normativas e como operador do direito eu concordo com isso não caberia a um gestor eu não estou falando que isso aconteceu que isso não aconteceu simplesmente não tem conhecimento que eu não estou nesse âmbito de escolher você vacina você não vacina você vacina você não vacina você eu quero aqui você eu não quero aqui se isso ocorreu realmente não poderia ter ocorrido eu concordo 100% com vossa excelência quero só deixar claro eu aqui não faço juízo de valor nesse momento eu apenas entendo as teses como antagônicas e a conta não fecha sim senhor concordo eu passo a palavra ao deputado Rafael Martins também pelo tempo de 10 minutos com a possibilidade de réplica por mais 3 boa tarde presidente boa tarde aos colegas deputados e deputadas também cumprimento Gustavo Ribeiro dando o meu boa tarde mas presidente eu não vou fazer uso da palavra porque na verdade o deputado que me antecedeu o deputado Ulisses havia feito um questionamento que para mim também realmente ainda essa questão da sala de vacina que foi criada na central de frios de distribuição de vacinas não ficou claro ele disse que não soube ele não sabe não tem convicção na resposta então de fato não adianta eu continuar insistindo nesse tema na sala de vacinação eu só faço uma sugestão porque está havendo muitas contradições do que foi dito pela subsecretária de vigilância em saúde inclusive na nossa visita pessoal na nossa diligência a central de frios está tendo muita contradição no que ela disse com falas de outros deputados inclusive dos nossos dois convidados de hoje eu quero sugerir ao senhor presidente um requerimento para que nós possamos a gente possa ouvir mais uma vez a subsecretária de vigilância sanitária eu solicito a assessoria que redija o requerimento apresentado pelo deputado Rafael Martins para que no momento oportuno possa ser analisado por essa presidência vossa excelência ainda teria nove minutos vossa excelência abre mão do tempo deputado se sente contemplado abre mão do tempo do tempo deputado obrigado muito obrigado deputado Rafael Martins eu passo a palavra para o deputado Noraldino Júnior também pelo tempo de dez minutos se necessário com a réplica de mais três eu só um minutinho eu gostaria de informar a senhora gostaria de informar a senhora não pode interferir nesse nessa oitiva peço por favor que devolva ela o papel vossa excelência não pode vocês não podem se comunicar durante o período da CPI jamais gostaria de fazer em delicadeza de pedir alguém para se retirar do recinto em especial uma mulher mas não é permitido interferência externa nos depoimentos a senhora está aqui apenas para acompanhar a senhora não pode ele na figura de convidado não tem apoio de advogado se quiser podemos convidá-lo como testemunha e aí sim ele terá o apoio de advogado nesse processo senhor presidente presidente eu quero presidente voltar um assunto para mim eu acredito que seja muito importante aqui na CPI deputado sargento Rodrigues fez aqui uma colocação quando foi posicionado aqui a situação em relação à prefeitura de Belo Horizonte até colocando a possibilidade de ter a vida em um crime cometido pela Secretaria de Saúde foi as palavras do deputado sargento Rodrigues o que eu também eu acho que a minha avaliação é que nós não temos como fazer essa afirmação e aí eu acho pertinente presidente eu acredito que seja pertinente dar a oportunidade do do secretário estar aqui não como convocado não concordo com a convocação mas como convidado para que ele possa estar aqui também prestando esclarecimento já que várias várias colocações aí como disse os deputados que me antecederam aqui coloca aí hoje faz menção à prefeitura de Belo Horizonte nesse nesse episódio da CPI então eu acho que é importante para dar a oportunidade para que ele também assim como todos tiveram a oportunidade possa dar o posicionamento esclarecer algumas dúvidas desses parlamentares e dentro desse dessa colocação nossa eu quero perguntar indagar aí ao doutor Gustavo ele sendo especialista do doutor Gustavo e aí nessa eu vou pular a parte da definição de quem seria vacinado de quem seria vacinado qual é a sua opinião em relação a isso já foi amplamente debatido mas o o modo como foi feita a vacinação o senhor colocou aqui e aí por isso que eu estou é presidente ainda não os dados ainda não encaixaram como o próprio presidente colocou aqui existem informações aí diferentes desalinhadas prestadas por outros por outras pessoas que já prestaram informações aqui o o Gustavo o doutor Gustavo colocou aqui duas vezes a sala de vacinação disponibilizada pela prefeitura esse aí eu quero que o senhor seja bem claro doutor Gustavo nesse processo no modo como foi feito o processo a sua a sua avaliação como gestor como especialista como membro dessa associação o modo como foi feito o processo ele foi feito de forma legal ele foi feito ele poderia ter sido feito de outra forma qual que é a sua opinião dessa forma e qual a participação de cada ator na definição desse modelo que foi feito na aplicação dessas vacinas o senhor tem a palavra obrigado obrigado deputado pela pergunta do ponto de vista da legalidade igual eu disse isso já foi feito outras vezes no caso da influência e da febre amarela citamos esses outros exemplos da forma como foi feito eu novamente peço essas excusas pela minha formação não é em vigilância saúde não é nessa área mas eu acredito que a forma como foi feita foi dentro da legalidade de uma vez que a prefeitura de Belo Horizonte tinha anuência tanto é que disponibilizou o cadastro no sistema de informação do plano nacional de imunização módulo covid e criou essa sala de vacina essa sala de vacina nada mais é do que não seria pelo que eu entendi aí a minha opinião foi muito bom presidente me ter esses comentários a minha opinião obedeceu sim aos critérios da legalidade agora demais critérios de gestão e discricionariedade não são afetos a minha pessoa eu essa pergunta é da alta administração mas do ponto de vista da legalidade como já foi feito outras vezes vai ser feito agora em abril em abril deve-se iniciar a vacinação da influência por exemplo é previsto é legal inclusive eu citei até os normativos legais de colegas da Secretaria de Saúde que podem realizar essa vacinação tanto pelo decreto de competência quanto pela própria 8080 deputado eu espero ter respondido eu desculpa não poder adentrar em maiores detalhes como eu disse da minha respectiva expertise e eu não sei exatamente como foi a forma de pactuação desse cadastramento dessa sala de vacina não sei essa sala de vacina doutor Gustavo essa a inclusão dos nomes se dava anteriormente a vacinação ou após a vacinação o senhor sabe opinião a partir de agora eu aceitei com todo zelo e carinho a sugestão do presidente quando eu souber eu vou afirmar porque eu entendo perfeitamente a seriedade dos trabalhos da CPI opinião que na medida que foram vacinados foram dando os nomes mas eu tenho relato de vários e vários colegas que receberam e-mails convocando convocando eles a irem vacinar então eu acredito que a auto-administração até pela fala que o presidente disse agora do gabinete que teve essa discricionalidade esses colegas foram convocados eu estou falando no popular do chão de fábrica que são os colegas que nós representamos eles foram convocados para ir vacinar e foram lá e vacinaram então a inserção dos nomes eu acredito não sei não entendo sistema de formação módulo covid mas é somente após a conclusão da vacinação porque se cadastrar antes o colega pode estar passando mal não cumprir aqueles requisitos para tomar a vacina então acredito que ele se deu se respondendo na medida em que foram sendo vacinados presidente eu me dou por satisfeito muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino questiono-se mais algum deputado membro titular dessa CPI gostaria de fazer uso da palavra dentre aqueles que não utilizaram ainda a sua réplica presidente eu até pedi pela ordem no chat se puder questão de ordem deputado Ulisses Gomes eu queria presidente que vossa silência ajudasse a compreender e se for possível talvez aí dentro do que eu estou compreendendo até remarcar uma outra convite de forma ao nosso convidado presidente da associação poder voltar à comissão como em outra posição para que a gente não tivesse essas dúvidas aqui afirmadas por ele a todo momento porque ele acaba de trazer mais uma contradição e por isso eu peço pela ordem nesse sentido porque ele afirma que esse procedimento já foi feito outras vezes a subsecretária negou isso representantes sindicatos negaram isso outros que já ouvimos na CPI negam que essa forma que o estado adotou nesse momento tenha sido praticado em outro momento e quando ele é apertado ele diz que é a opinião dele então ele está participando com todo respeito a associação de especialistas do qual ele representa quase 500 servidores uma representação não expressa a totalidade dos servidores mas obviamente respeitando a classe significativa que ele representa não dá para a gente ficar esse tempo todo aqui nessa dúvida a todo momento e quando ele aperta vira opinião aí ele manifesta que é a verdade e depois retira aí não dá eu acho que essa CPI está perdendo tempo nesse nível de discussão com o respeito que o presidente da associação Gustavo merece obviamente mas me desculpe não dá para seguir dessa forma todo momento ele se esquiva e traz dúvidas para a CPI sem poder afirmar sendo um especialista então eu queria sinceramente presidente pela ordem pedir a vossa excelência para que me ajudasse a compreender como que a gente lida com uma situação dessa porque diante das dúvidas incertezas que a todo momento ele nos coloca não dá para não dá para pouca palavra não quero ser indelicado aqui mas não dá para seguir a frente desse jeito ou ele afirma e assume as consequências dessas falas e a gente vai apurar ou eu peço para eliminar da ata essas afirmações aqui colocadas pelo nobre Gustavo Ibeco presidente pela ordem para sugerir pela ordem deputado sargento Rodrigues é eu concordo plenamente com as afirmações do deputado Luiz Gomes apenas podemos aprovar um novo requerimento convidando o senhor Gustavo Bebeiro Bedran para prestar esse conhecimento na condição de testemunho pronto está resolvido o assunto pelo menos o ponto de vista legal obrigado deputado sargento Rodrigues deputado Luiz Gomes vossas excelências tem a prerrogativa de apresentar o referido requerimento passamos agora para as falas dos deputados suplentes dessa reunião pelo tempo de cinco minutos caso necessário com mais três minutos de réplica a presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício esta reunião com a palavra deputado Guilherme da Cunha pelo tempo de cinco minutos Sr. Presidente boa tarde boa tarde colegas boa tarde também ao nosso convidado Gustavo Bedrão aqui parabenizo pela resiliência pela resistência diante de uma inquilição que tem fugido um pouco ao que a gente vinha observando agradeço pelas informações trazidas agradeço pelos esclarecimentos prestados e Sr. Presidente os questionamentos que eu tinha para fazer foram já trazidos em boa medida nas perguntas propostas para o deputado Roberto Andrade em especial sobre o que é considerado um trabalhador de saúde isso já foi respondido não como opinião mas como uma definição técnica da questão já me sinto contemplado pelo que não tem novas perguntas a formular ao nosso convidado a quem agradeço e a quem parabéns vossa excelência abre mão dos 4 minutos e 2 segundos que tem por direito deputado sim Sr. Presidente o questionamento que eu tinha apresentado já foi devidamente respondido pelo nosso convidado a dúvida que eu tinha sanar já foi devidamente respondida pelo nosso convidado e já me sinto contemplado pelo que foi dito até o presente convidado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha eu queria fazer mais uma pergunta a vossa excelência vossa excelência saberia me dizer dentro do que o senhor disse o senhor conversou com muita gente buscou muita informação por exemplo os correlatos do Ministério da Saúde que é o órgão mais importante da saúde no país de onde vem a política pública de saúde se parar lá nós estamos perdidos o senhor sabe me informar se foram todos vacinados mais ou menos na mesma época dos servidores aqui do estado dos seus correlatos não sei precisar mas acredito que pelas informações de imprensa de jornal que não que não que não então aqueles que exercem as mesmas funções no Ministério da Saúde o senhor acredita que não não mas também eu já sei de várias prefeituras do interior que já foram vacinados a totalidade do administrativo da saúde essa vacinação infelizmente no Brasil por absoluta falta opinião de comando central ela não está seguindo o mesmo ritmo em cidades inclusive de Minas quanto em nível nacional então respondendo senhor acredito que não o senhor sabe me informar se essa vacinação dos servidores do Ministério da Saúde que obviamente em algum momento vão ser vacinados devem ser vacinados importante que sejam vacinados se ela será executada pelo próprio Ministério da Saúde ou será feita pelo governo do Distrito Federal que seria o paralelo aí entre sabemos que é o Distrito Federal mas seria o paralelo a Prefeitura local pela 8080 o Distrito Federal tem competência de exercer as atividades de vigilância eu não conheço o decreto de competências do Distrito Federal para saber se eles também referenciam essa competência como a Secretaria de Saúde referencia mas é pouco provável que o próprio Ministério faça é natural que faça eu sei que no Ministério inclusive tem colegas do Ministério com a gente na Secretaria tem colegas no Município o SUS é muito dinâmico é muito comum você ir de um lugar para o outro tem possibilidade sim do Ministério fazer mas se vai fazer eu não sei responder essa pergunta obrigado se me permite só uma frase quando o deputado Sargento Rodrigues desculpe se eu confundi o nome afirma não foi Sargento Rodrigues não foi outro deputado que está sendo contraditório no meu depoimento eu gostaria de dizer item por item porque quando eu afirmo que a Secretaria já fez outras vacinações sim eu estou afirmando que a Secretaria de Estado de Saúde já realizou outras vacinações como por exemplo influência e febre amarela então isso sim é uma afirmação agora sabe me dizer se nessas vacinações havia escassez de vacina não não sei te dizer não sei te dizer o senhor como especialista de saúde nesses anos todos o senhor já ouviu falar de faltar vacina de influência graças a Deus não o senhor já ouviu falar de faltar qual que foi a outra febre amarela febre amarela graças a Deus não então nós estamos dizendo de vacinações onde nós tínhamos vacina para o total da sociedade é porque o que está em discussão que alguns ponderaram é o ato é a legalidade do ato de vacinar a legalidade do ato de vacinar eu afirmo pelo 8080 pelo decreto de competência que consta na apresentação que a legalidade é sim permitida existe legalidade no ato de vacinar agora a discricionariedade que eu acho que é o objeto da CPI de se vacinar os trabalhadores da secretaria etc e tal isso como colega disse fica a critério muito obrigado vossa excelência gostaria de contribuir com mais alguma coisa completar alguma informação eu gostaria só por fim de dizer que eu quando estava escutando depoimento da colega que me antecedeu vários e vários colegas me mandaram mensagem de whatsapp da regional de barbacena e disseram que não eles não foram vacinados pelos profissionais da secretaria de estado de saúde de lá eles foram vacinados pelo município como várias outras regionais eu não posso afirmar que as 28 regionais seguiram esse critério mas eu te falo que a maioria excelência presidente seguiu o critério de ser vacinado pelos respectivos corpo de vacinação do município mas eu também sei de uma ou outra regional que o município pediu ajuda uma vez que a regional de saúde da secretaria tinha competência técnica para exercer a vacinação e foi feito agradeço muito vossa excelência pela participação gostaria de solicitar aqui de público a presteza da secretaria de estado de saúde da secretaria de governo do estado de minas gerais que causa bastante estranheza a essa presidência a essa cpi que informações que foram requisitadas de maneira oficial com prazo regulamentar expedido por essa cpi ainda não tenham sido entregues a essa cpi para o bom funcionamento da mesma e esse mesmo material esteja à disposição da presidência da associação dos especialistas de políticas públicas esperamos que o espírito de corpo não se sobreponha à lei e ao bom trânsito entre poderes são 13 horas e 18 minutos agradeço ao senhor Gustavo Ribeiro Bedran a quem libero para que possa seguir os seus compromissos muito obrigado pela sua presença agradeço a oportunidade presidente novamente de expor a realidade dos trabalhadores de saúde e ficamos muito felizes por fim de entendermos que graças a Deus não se trata como se ventilou no início de uma caça às bruxas aos trabalhadores de saúde e sim ficamos muito orgulhosos de saber o total respeito que todos os deputados manifestaram pelo labor incansável dos colegas trabalhadores de saúde muito obrigado passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião compreende o recebimento e votação de requerimentos presidente pela ordem pela ordem deputado sargento rodrigues presidente eu pediria vossa excelência que pudesse suspender alguma a reunião por cinco minutinhos até que o doutor eustaque o nosso consultor pudesse terminar de formatar o requerimento para que seja preso pelo menos para que seja recebido nessa reunião se for possível está suspensa a reunião atendendo solicitação do deputado sargento rodrigues para que seja enviado ofício ao presidente da fundação hospitalar do estado de minas gerais FEMIG requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre vacinação de servidores administrativos da instituição com relação dos nomes desses servidores seus respectivos cargos e a data de vacinação em votação como voto deputado Zé Guilherme pela aprovação senhor presidente como voto deputado sargento rodrigues voto sim presidente como voto deputado Rafael Martins também voto sim como voto deputado Roberto Andrade voto sim presidente eu também voto sim está aprovado o requerimento requerimento dos deputados desta comissão para que seja enviado ofício ao secretário de estado de saúde requisitando o prazo de cinco dias úteis informações sobre como é feita a fiscalização da aplicação das últimas doses dos frascos abertos das vacinas de covid-19 nos termos do plano nacional de operacionalização da vacinação da covid-19 em votação como voto deputado Rafael Martins sim ao requerimento presidente deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Zé Guilherme sim presidente deputado sargento Rodrigues voto sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento dos deputados desta comissão para que seja enviado ofício ao conselho nacional de secretarias municipais de saúde com nas emes requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre o possível conhecimento pelo conselho da deliberação CIBSUS Minas Gerais 3.314 de 29 de 1 de 2021 na época de sua edição e se o conselho manifestou algum posicionamento ou tomou alguma medida quanto a referida deliberação especialmente em relação aos critérios adotados para definição e ordenamento dos grupos prioritários de vacinação como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Rafael Martins pela aprovação presidente como voto deputado Zé Guilherme pela aprovação senhor presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja encaminhada a secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte pedido de providências para que avalie a possibilidade de efetivar a vacinação contra o covid-19 dos servidores do hospital João 23 hospital estadual conforme ordem de prioridade estabelecida no plano nacional de imunização como voto deputado Roberto Andrade sim presidente como voto deputado Zé Guilherme sim presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente como voto deputado Rafael Martins pela aprovação presidente essa presidência também vota pela aprovação está aprovado eu esclareço aos senhores deputados senhoras deputadas que essa presidência gostaria de por gentileza essa presidência recebeu requerimentos dos senhores deputados Ulisses Gomes e sargento Rodrigues de teor semelhante pedindo a convocação como testemunha do senhor Gustavo Ribeiro Bedrã Gustavo Ribeiro os requerimentos estão recebidos para apreciação futura informo também que recebemos ofício dos deputados Roberto Andrade Guilherme da Cunha Zé Guilherme Noraldino Júnior e sargento Rodrigues solicitando a convocação do secretário de Belo Horizonte senhor Jackson Machado Pinto e requerimento de teor similar do deputado Ulisses Gomes convocando os secretários de saúde dos 39 municípios das regionais de saúde convidando das 39 regionais de saúde incluindo a de Belo Horizonte também do deputado Ulisses Gomes os prefeitos dos municípios dos consórcios municipais de saúde e do deputado Ulisses Gomes convidando os secretários municipais de saúde das 28 regionais de saúde essa presidência informa que esse procedimento será debatido em reunião administrativa com os deputados pelo entendimento em analogia ao requerimento que deixou de ser recebido do deputado Guilherme da Cunha que no entendimento dessa CPI extrapolava o objeto dessa CPI abrindo um processo de investigação em outros poderes há também o entendimento de que essa CPI deve se manter nas questões que são pertinentes ao governo do estado de Minas Gerais e aos seus impactos cabendo como foi informado no início dessa CPI questões pontuais dos municípios serem tratadas essas questões pelas câmaras municipais dos devidos municípios inclusive pela ausência neste momento do vice-presidente da comissão deputado Ulisses Gomes e também do relator da matéria deputado Carlos Soares não apreciaremos essa matéria neste momento não impedindo que no momento posterior havendo o entendimento desta CPI desta Assembleia que este será o caminho da CPI aprofundando a questão em 1, 10, 100 ou nos 853 municípios que assim possa acontecer Presidente pela ordem pela ordem deputado Sargento Rodrigues eu gostaria que o vossa excelência esclarecesse os requerimentos estão sendo recebidos e não colocados em votação é isso? os requerimentos estão recebidos tanto o requerimento de vossa excelência acompanhado por outros deputados quanto o requerimento os requerimentos do deputado Ulisses Gomes Ok existe outros me parece outros dois requerimentos com pedido de informações e não se trata aí de convocação o convite vossa excelência já está com eles em mãos presidente Acabo de receber deputado requerimento dos deputados Roberto Andrade Zé Guilherme Sargento Rodrigues Guilherme da Cunha e Noraldino Júnior os deputados que subscrevem nos termos regimentais que seja solicitada a Secretaria de Estado de Saúde a descrição sobre a forma que o sistema SIPNI funciona confirmando se houve ou não autorização da equipe municipal de Belo Horizonte para alguma equipe do Estado como gestor de estabelecimento de saúde e se existem notas fiscais ou comprovantes de faturamento dessas doses também o requerimento dos mesmos deputados no caso aqui deputado Noraldino Júnior Sargento Rodrigues nos termos regimentais para que seja enviado ofício a Secretaria de Estado de Saúde requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre a existência de possíveis tratativas com o município de Belo Horizonte para a autorização da vacinação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e também requerimentos deputados Noraldino Júnior Sargento Rodrigues requisitando a Secretaria de Estado de Saúde no prazo de cinco dias úteis em relação dos nomes dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte com indicação dos respectivos cargos setores de lotação que informaram aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde a senha do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização bem como a cópia do documento expedido os requerimentos como temos feito deputado Sargento Rodrigues estão sendo recebidos todos que nos chegam para apreciação posterior como temos feito de praxe desde o início desta comissão Presidente pela ordem pela ordem deputado Sargento Rodrigues Presidente considerando o entendimento anterior em relação a convocação do Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e aqui acatados num acordo num consenso pelo conjunto dos deputados e o requerimento foi recebido para discutir a posteriori com o presidente o relator e o vice-presidente da comissão eu sugiro presidente que esses três últimos requerimentos que vossa excelência acabou de fazer a leitura que nós pudéssemos votar os requerimentos considerando que são pedidos de informações e esses pedidos de informações demoram muito a chegar eu falo isso presidente pela experiência que a gente tem já estou participando aqui da sexta CPI na Assembleia e isso é muito importante para os trabalhos da CPI se a gente aprova os requerimentos e encaminha essas informações o pedido de informações daqui a duas três outras reuniões é que essa resposta virá então faço um apelo ao presidente para que esses últimos três requerimentos eles possam ser colocados em votação e eu tenho certeza que os demais colegas deputados até pela dinâmica dos trabalhos são muitas pessoas a serem ouvidas e quanto mais rápidas as informações chegarem até nós nós temos condições de avaliar e de aprofundar aqui os trabalhos da CPI é um apelo que eu faço a vossa excelência deputado eu compreendo o apelo de vossa excelência mas faço um apelo também a vossa excelência pelo entendimento esse deputado tem muitos defeitos mas tem como uma característica de vida ser reconhecido como um cumpridor de acordos e eu não me sentiria à vontade para mudar um procedimento que vem sendo mantido desde o início da CPI sem a presença nesse momento tanto do relator deputado Cásso Soares que é líder de um bloco com 39 deputados quanto do vice-presidente da CPI deputado Ulisses Gomes que foi o primeiro signatário da mesma e me preocupa a possibilidade de abrir um precedente que amanhã pode ser cobrado também por outros colegas eu assumo com vossa excelência o compromisso de colocar em pauta os requerimentos na reunião de amanhã nós teremos reunião da CPI amanhã essa semana a CPI funcionará no dia de hoje amanhã e também na quinta-feira assumo o compromisso com vossa excelência de colocar esses requerimentos na pauta e já solicito a assessoria que os coloque na pauta para amanhã para que não cause prejuízo no máximo de 24 horas mas também esse deputado que aqui preside a CPI não lhe falte com aquilo que é de principal na minha vida que é a palavra e o compromisso previamente assumido em especial com colegas que não estão presentes por outras atribuições da casa quero destacar que os deputados Ulisses e Cássio não se fazem presentes nesse momento porque estão na reunião do colégio de líderes da casa apreciando os vetos que vão para a pauta no plenário da Assembleia então serão apenas 24 horas deputado eu solicito a compreensão e a gentileza de vossa excelência pode ser assim? Pode ser ok Muito obrigado deputado Pela ordem deputado Zé Guilherme Sr. Presidente só para esclarecer um pouco aqui o meu entendimento esse requerimento que vossa excelência acaba de receber sob a convocação do secretário municipal de Belo Horizonte o senhor diz que ficará para amanhã também com a avaliação da presença do relator e do vice-presidente e aí iríamos avaliar ou qual é a determinação seu presidente? Não deputado na verdade eu faço uma análise um pouco mais profunda e holística da questão é preciso que haja uma compreensão dessa CPI dessa casa dos rumos que daremos a essa CPI quando essa CPI foi aberta vossa excelência pode consultar nos anais da casa foi dito que o fato específico a ser avaliado era o fato da vacinação dos servidores de Belo Horizonte e há uma preocupação de um alargamento excessivo dos propósitos dessa CPI já temos aqui a mesa não apenas esse requerimento pedindo que seja trazido aqui o secretário de Belo Horizonte mas como de mais de dezenas de outros secretários e aí me preocupa deputado Zé Guilherme como presidente dessa CPI que a CPI tome o rumo de uma CPI sem fim passando pelos 853 municípios de Minas Gerais quando iniciamos a CPI dissemos que essa CPI buscaria se deter ao fato específico inclusive deixamos de receber requerimento do deputado Guilherme da Cunha que tratava de questões atinentes à possibilidade de vacinação no Poder Judiciário no Ministério Público no Tribunal de Contas por entendermos que extrapolava aquilo que foi pactuado regimentalmente para essa CPI então faremos uma reunião posterior da própria CPI dos seus membros para discutir o direcionamento dessa CPI porque muito provavelmente ao ouvir um secretário o caminho natural é que outras questões municipais também sejam trazidas pelos outros 76 deputados dessa CPI Ok, senhor presidente entendi a sua colocação mas gostaria só de ponderar que em todas as oitivas o que nós ouvimos aí das pessoas que foram na CPI até agora Belo Horizonte sempre foi o assunto principal várias questões como entrega da senha vacinas para outro município mas vou esperar que com tranquilidade esse entendimento da CPI acho que esse é o caminho correto para que nós possamos chegar aí a esse consenso de que Belo Horizonte é muito importante que todas as nossas oitivas todas as nossas palavras com convidados sempre se pautou e se girou em torno de Belo Horizonte eu entendo eu entendo se Belo Horizonte não entrar nesse debate nós não vamos chegar a lugar nenhum mas respeitando aí o ordenamento respeitando o caminho da CPI ficarei aqui no aguardo para que possa haver um entendimento e que para a gente possa ter esse direcionamento muito obrigado senhor presidente eu agradeço a compreensão de vossa excelência deputado Zé Guilherme e esclareço com certeza deputado peço apenas um minuto esclareço que amanhã essa CPI vai ouvir a superintendência de saúde aqui do município de Belo Horizonte a superintendência estadual de saúde sediada no município de Belo Horizonte creio que muitas dessas dúvidas poderão ser sanadas amanhã ou até novas dúvidas serem geradas amanhã e aí certamente essa CPI no conjunto dos seus 14 membros buscará o melhor caminho para o entendimento pela ordem deputado Roberto Andrade presidente só para deixar claro eu que acinei o convite do secretário de Belo Horizonte momento algum se falou em nenhum tipo de como se se investigar a secretaria de saúde como ela foi de Belo Horizonte a prefeitura como ela foi constantemente citada nesses acontecimentos que aconteceram na secretaria de saúde do estado é importante o que tem o secretário municipal de Belo Horizonte a dizer da sua participação para contribuir com a investigação que está sendo feita na secretaria de saúde do estado de Minas Gerais então o que eu queria deixar claro isso que nós não estamos investigando e quando você disse 853 municípios não é o objetivo dessa CPI investigar município nenhum muito menos de Belo Horizonte mas como de Belo Horizonte pode contribuir com informações que vai nos ajudar eu vou insistir vossa excelência amanhã coloque em pauta esse requerimento naturalmente dentro das suas convicções dentro do seu do seu das suas atribuições como presidente muito obrigado Muito obrigado deputado Roberto Andrade essa presidência acolhe de maneira muito respeitosa o pleito de vossa excelência o deputado Zé Guilherme eu passo a palavra a deputada Celise Laviola que se inscreveu como temos feito ao fim de todas as sessões abrindo também a palavra para os deputados e deputadas que não são membros desta CPI mas a deputada Celise já é a 15ª integrante dessa CPI de maneira muito prazerosa e muito competente muito obrigado pela presença deputada Boa tarde presidente agradeço agradeço também a oportunidade de participação porque é muito importante para mim essa CPI enquanto parlamentar é claro e também enquanto servidora eu gostaria eu gostaria de endossar aqui presidente a fala do deputado Zé Guilherme e do deputado Roberto Andrade que com muita prudência e com muita coerência expressou a necessidade da presença do secretário municipal de saúde de Belo Horizonte por quê a gente precisa ter bem claro qual a importância de vacinar os servidores que estão na gestão do programa de vacinação isso precisa é um ponto que precisa ficar bem claro né porque segundo as deliberações do CIP e SUS né apenas 56% dos profissionais de saúde em Belo Horizonte foram vacinados e as vacinas estão paradas aqui né então é isso vai mostrar para a gente se a vacinação dos gestores prejudicaram ou não a vacinação desses profissionais se houve algum prejuízo com a vacinação dos gestores e outra coisa presidente que eu acho muito importante né o que essa parada da vacinação pode ter uma expressão né e pode mudar inclusive o cenário né então eu o cenário que a CPI está apurando então eu reforço essa condição presidente porque esses esclarecimentos podem muitas vezes trazer alento e alívio para o desconforto que já foi causado aos nossos servidores tanto da Secretaria Estadual do Estado como de todas as nossas superintendências regionais a convocação de outros prefeitos eu acredito que se fizer necessário para apurar a vacinação nas superintendências durante o encaminhar da CPI não vejo nenhum problema também deles participarem de forma nenhuma mas com relação à Secretaria de Estado e ao processo que nós estamos aqui avaliando né os procedimentos que nós estamos aqui avaliando parece que é fundamental para que a gente esclareça esses pontos essenciais até para o trabalho da CPI eu agradeço mais uma vez presidente a oportunidade de poder participar e de estar aqui acompanhando esse trabalho que os parlamentares fazem com tanto brilho capitaneados pelo senhor presidente muito obrigado muito obrigado querida deputada Celise Laviola muito competente muito presente muito atuante nessa casa eu agradeço a participação das senhoras deputadas dos senhores deputados e informo que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 7 do 4 de 2021 para ouvir a senhora Débora Marques Tavares superintendente regional de saúde Belo Horizonte para prestar depoimento perante a comissão na condição de testemunha determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos uma boa tarde e aí e aí e aí